Oi, tudo bem com você? Eu sou a Simone, tô aqui na Ateliê Jurubeba, e hoje eu vim trazer uma novidade que vocês estão esperando há muito tempo. Eu vou colocar aqui no YouTube a aula da Mochila Sherry. É o meu projeto mais amado, é a bolsa que vocês mais pedem pra eu trazer com o YouTube, e agora ela tá fazendo três anos, que ela foi inaugurada lá no grupo fechado Facebook, e eu decidi compartilhar com vocês. Então, a aula vai ser gratuita aqui no YouTube a partir de agora, tá bom? Passou a ser domínio público, é isso mesmo. O molde não, o molde eu vou vender pra vocês num precinho bem bacana, bem acessível, é só me chamar no WhatsApp, que eu vou tá passando pra vocês o Pix, pra quem quiser fazer essa mochila maravilhosa, gente. Ela é super versátil, é feminina, maravilhosa, uma técnica linda, uns bolsos diferentes, coisa que você ainda não aprendeu na costura criativa. Então, assista essa aula, você vai ver eu um pouquinho diferente, porque já tem três anos que eu gravei essa aula, mas a bolsa continua sendo a minha preferida, o amor da minha vida. Então, ó, domínio público, porque eu acho que todo mundo tem direito a assistir essa aula riquíssima. Moldes no WhatsApp, tá? Tá o link aqui pra vocês na descrição do vídeo, quem quiser me chamar no WhatsApp, é só chamar lá. Então, vamos pra aula. Oi, gente! Boa noite, pessoal! A nossa mochilinha, tá vendo? Ela não é grande, não, é uma mochila pequena, é mochila de passeio, pra usar pra ir pra faculdade, que a gente leva os cavernos na mão. Olha que gracinha. Então, a peça de hoje será essa mochilinha, tá vazia, mas ela aqui expande bastante. Eu deixei ela vazia, agora eu devia ter enchido ela, né? Mas olha que bonitinho, gente, ela tem os cursores fofos que a gente vai fazer junto, tá? Aqui tem um bolso muito gostoso, olha, esse daqui eu coloquei esse fechinho que vira aqui, ó, e ele abre, tá vendo? Aí na hora que fecha, vira. Eu adoro esses fechos, gente, eu acho um luxo, eu acho um luxo. Aí esse daqui é usado, olha, ele é velho, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu já tinha ele aqui em casa, eu reaproveitei. Aí esse é assim que fecha. Hoje nós vamos usar um com fechamento diferente, eu acho que vocês vão gostar demais. Aí esse bolsinho, ele tem profundidade, olha que gracinha, gente, uma profundidade sanfonada. Olha que gracinha, dá pra colocar muita coisa, ele é grandinho, viu? E ele tem profundidade, então dá pra colocar bastante coisinha aqui. Aí na lateral, ela é fininha assim, porque ela é discreta, mas ela também cabe bastante coisa. Aí a gente vai colocar aqui. Olha aqui, ela tem profundidade, pra você conseguir abrir e não cair nada, tá? Nós vamos fazer essa abertura. Aí dá pra você colocar aqui um monte de coisinhas aqui dentro e ela fica mais estufadinha, mais bonitinha, mais gordinha. Vai ficar lindo. Tá vendo a profundidade dela? Aqui ela tem mais ou menos 7 centímetros de profundidade. Então nós vamos fazer essa sanfonada aqui do lado. Nós vamos fazer depois uma mochila pra notebook. Na de notebook, eu vou ensinar vocês a colocar um outro compartimento aqui dentro pra separar o notebook. Hoje nós não vamos colocar porque essa mochila é pequenininha, não tem porquê ainda colocar uma divisão aqui dentro. Ela tem um bolso aqui, ó, tá cheio de coisinhas aqui dentro do bolso. Tem outro bolsinho aqui de colocar coisas rápidas, tá vendo? Aqui que bonitinho. Tá bem discreto. E esse também é bonitinho, enfeitadinho, ó, pra combinar, tá? Então o que que eu usei aqui? Eu usei o forro aqui de nylon 70, olha. Por quê? Porque ele é encorpado e essa peça não vai estrutura. Eu não sei se vocês viram que eu coloquei EVA só aqui no fundo. Pra esse fundo não ficar dobrando assim. O resto da mochilinha não tem estrutura. Ela só tem estrutura nesse fundinho aqui, ó. Tá bom? E olha as alças de 2cm. Se você tiver ferraz de 2cm. Se você não tiver alças de 3cm, dá nela também. Não preocupa, tá? E etiquetinho eu escolhi colocar aqui atrás. Porque aqui na frente já tem muito detalhe, olha. Então eu achei que uma etiqueta aqui na frente ia desvalorizar o design da bolsa. Então eu escolhi colocar ela aqui atrás. Essa alça aqui a gente pode colocar nessa posição, com essa aberta, que eu acho que fica lindo. Ou você pode colocar essa daqui fechadinha aqui no meio e essa aberta aqui nas laterais. Mas eu vou falar com vocês. Eu tô usando essa mochila e a alça assim, ó, fica super confortável. A mochila não fica caindo do ombro, sabe? Quando a alça fica muito na beirada e a pessoa é magrinha, a mochila fica caindo do ombro. Aqui não vai acontecer isso. Porque ela aqui no meio facilita da alça ficar nas costas. Eu adorei, gente. Eu tô usando ela e ela é muito confortável, tá? Ah, eu queria falar com vocês que hoje eu fiz mais uma. Olha que gracinha. Olha que fofa, gente. Eu fiz essa daqui hoje porque eu queria testar, fazer a peça sem vivo. Olha. Sem vivo. E testei também sem viés. Eu não sei se vocês viram. Essa daqui eu coloquei viés. Deixa eu abrir ela direitinho pra vocês verem. Olha, tem viés. O viés é por causa dessa repartição aqui. Dessa parte eu tive que colocar viés por causa dele, tá? Aí hoje eu fiz um teste dela sem vivo e sem viés. Porque eu pensei, o pessoal vai me perguntar. Simone, dá pra fazer sem vivo? Eu falei, vou testar, né? A diferença é que você tem que tomar mais cuidado aqui na curva pra ficar mais redondinho. Porque essa daqui, olha como fica redondinho com o vivo. Sem o vivo, a gente tem que costurar com ponto bem pequeno. Dois e meio. Três ainda, assim, tá no limite, tá? Pra ficar uma curva bem bonitinha, bem feitinha. Como eu fiz correndo, olha, ela deu umas enrugadinhas. Então, se você fizer sem vivo, tem esse detalhe das pontas, porque essa ponta chama muita atenção. Então, a gente tem que fazê-la com muito cuidado pra ela ficar bem bonitinha aqui na curva, tá bom? Dá pra fazer sem vivo. Hoje, essa nós vamos fazer com vivo, mas eu tô mostrando pra vocês que vai ser sem vivo e vai ficar tão bonita quanto. Olha que linda. Fala que vocês não gostaram. Ah, esse fechinho que nós vamos usar hoje, ó. Esse abre assim, ó. Você levanta a pontinha e ele abre. Ai, que gracinha. Simone, eu não acho esses fechos aqui. Então, você vai usar imã. Como é que você vai usar imã? Você vai colocar o imã só no forro, tá? Só no forro e só nessa parte da frente. Opa, quase que eu derrubei meus moldes. Mas aí, na hora de colocar, eu vou te falar. É agora que você colocaria o imã, entendeu? O imã seria aqui e só no forro aqui. Ele não viria aqui na frente. Aí, talvez, você teria que fazer um desenho a mais aqui desse, tá vendo? Nessa daqui, eu tô fazendo assim, ó. Tô furando com furador. Por quê? Porque quase todo mundo tem furador. Eu achei que era um design prático pra vocês. Mas vocês podem fazer com rebite. Coloca um rebite maior no meio, menor em volta. Você pode fazer um outro desenho que você desejar. Você pode não fazer desenho nenhum, tá? Então, eu fiz assim porque eu pensei no que todo mundo iria ter acesso. Que é o furador é mais fácil e tinha que ter um enfeitezinho aqui. Olha como é que esse tá maior do que o da azul. Olha. Existe fecho de vários tamanhos. E eu pensei, vou fazer um pouquinho maior pro fecho ficar maior. Se for o fecho maior, cabe. Olha como é que esse era fininho, ó. E esse aqui é maior. Então, ó. Toda linda. Sem... Ó, vou mostrar pra vocês que ele tá sem... Sem viés. Sem viés. E sem vivo. Mas hoje nós vamos fazer sem viés e com vivo. Sem viés porque é o mais difícil. Com viés é muito mais simples. Vocês já sabem como funciona. Tá bom? Então, eu vou começar mostrando o molde pra vocês. Primeiro molde. Esse daqui que tem esse design da frente. Esse é o design mais largo, novo, tá? Da mochilinha Marsala. Aqui eu coloquei dois tipos de puxadores. O maiorzão, que é o que tá na azul, olha. Esse grandão. E outro menor, caso você prefira o menor. Aí eu vou postar dois, fica a gosto das meninas. Então, tem o molde do menor e esse grandão é o que tá na mochila. Eu adoro grande assim. E aqui, a marcação pra você medir se tá 3x3. Se aqui der 3x3, a sua medida vai tá certa em todas as folhas, porque é um arquivo só. Tá bom? No restante do arquivo tem esse molde. Esse molde aqui é esse bolso da frente. Metade dele. Então, metade desse bolso é esse daqui. Como que você vai cortar? Você vai cortar assim mesmo. Ignora esse segundo risco que tá aqui, ó. Ignora ele. Que eu tinha apagado e na hora que eu salvei, esse segundo risco aqui de dentro veio junto. E eu deixei porque ele não vai atrapalhar. Como que você vai cortar? Em volta, em volta. Você não vai separar essa parte dessa, tá? E ele vai ficar assim. Por que que tá dobrado aqui? Eu vou mostrar na hora que a gente precisar de usar ele dobrado. Quando você for usar ele dobrado, você vai usar a linha que dá continuidade nessa que você cortou. Essa linha de dentro, ignora. Então, essa linha precisava ficar porque a gente vai dobrar na linha. Nessa linha aqui, ó. Tá vendo? Essa linha que tá aqui dentro, você ignora. Então, a linha que desce aqui, você vai dobrar nela e eu vou explicar isso depois pra vocês. Então, esse molde é metade do bolsinho da frente, tá? Agora, esse molde não deu pra fazer numa folha toda por causa da medida. Eu coloquei ele 29,5 por 32, não caberia numa folha a quadro. Então, eu mandei fazer em dois. E você vai pegar essa parte, ó. Cortar com essa parte. E vai pegar essa e colar por cima dessa. Então, a parte de baixo vai ser colada nessa partezinha aqui do molde de cima. Tá dando pra ver? A luz tá atrapalhando. Então, essa parte vai ser colada em cima dessa partezinha, desse 1cm que eu deixei aqui. E você vai ter isso aqui. Olha aqui, eu já colei. Tá vendo? Tem um cole aqui, aqui atrás, ó. Que é a parte da emenda. E aqui vai ser a metade do nosso espelho. Então, juntando duas partes, a gente vai ter só a metade do espelho, tá? É assim mesmo. Não tem o que fazer porque eu queria que fosse folha a quatro. Eu espero que vocês entendam, tá? E outra parte, que foi aquela primeira que eu mostrei. Olha, eu já furei. Tá vendo? Então, o que que eu fiz? Eu peguei o meu furador e já furei pra mim. Pra na hora de passar pro sintético, já ter tudo furadinho pra eu saber a medida. Aqui, a parte de colocar o botão, eu ainda não furei, mas vocês podem recortar pra você saber. Eu não furei porque cada vez vai ser um botão tamanho diferente. Vai depender do botão que a gente encontrar pra comprar. E se for botão de imã, você nem vai furar. Tá? O botão de imã, você não vai precisar dessa marcação do lado direito. Então, deixa eu ver o que é mais. Aqui eu já recortei os moldezinhos dos puxadores. Eu tô usando esse maior, sempre uso ele, mas o menor tá aí pra vocês. Aqui eu tenho meu fecho, que é igual esse aqui da roxinha, tá? De dobrar aqui. Tá bom? Ó, quem não viu? Esse fechinho é de dobrar. Onde que você conseguiu isso? Eu comprei na Altero. Vocês conhecem a loja Altero? Em Belo Horizonte tem uma. Eu nem sabia que tinha. Eu paguei R$4,00, R$4,30 em cada um. Aí ele vem com parafusinho. Vem todo completo e eu apresento pra vocês na hora de colocar. Então, o material, já mostrei o fechinho. Mostro ele detalhado na hora de usar. Nós vamos precisar de alça. A nossa alça, eu tô fazendo dobra de quatro. Então, essa alça pra essa mochilinha, eu escolhi dobra de quatro. Porque dobra de quatro é muito perfeito, né, gente? Olha. Então, eu escolhi dobra de quatro. Nós vamos fazer juntas uma. Já deixei uma pronta. E nós vamos precisar também... A dobra de quatro vai ser oito centímetros. A gente vai dobrar no meio e depois no meio de novo, né? Então, nós vamos fazer uma aqui juntas pra vocês verem. Quem não conhece, que é iniciante a aprender. Ela vai ficar com dois centímetros no total. E nós vamos precisar desse daqui, ó. Esse aqui é o tirante. Esse tirante aqui de baixo, ó. Esse tirante que a gente vai colocar aqui no fundo depois. Pra segurar a nossa alça e ela ser regulável. Então, nós vamos precisar de dois tirantes de seis centímetros. E a gente vai fazer ele igualzinho a gente faz a alça. Igualzinho, tá? Só que ele vai ter seis centímetros só. Então, você vai cortar pra fazer oito por seis. Na verdade, eu corto doze por oito. Faço os dois tirantezinhos e depois de pronto eu recorto, tá? Então, aqui, duas vezes do tirantezinho. A nossa alça, eu escolhi uma alça de oitenta. Então, faça com oitenta, oitenta e cinco no máximo. Porque não precisa ser maior. A mochila é pequena, olha. Então, pra esse tamanho de mochila, ó. Essa alça tem oitenta. Tá vendo? Oitenta centímetros. Foi muito bom em mim e eu sou grandona. Então, vamos fazer assim também. Oitenta e oitenta e cinco no máximo, tá? Outra coisa que a gente vai precisar é de alça de mão. A alça de mão vai ser feita igualzinho. Então, eu deixei a de mão pra fazer com vocês. Porque a de mão vai exemplificar como é feita a alça grande e como é feito os tirantes. Vai ser igualzinho a alça de mão. Uma outra tira. Aí, a alça de mão tem vinte centímetros. Então, você corta vinte por oito. Igual tá na lista de material. Outra coisa que a gente vai precisar é uma tira pra prender essas alças. Então, quando a gente colocar a alça aqui, a gente vai fazer esse acabamento. Esse acabamento é esse. Tem seis centímetros. Seis por vinte e cinco pra sobrar um pouco aqui do lado e a gente não ter risco de faltar. Então, ele tem seis por vinte e cinco e a gente vai fazer ele junto depois, tá? Então, todo o resto é oito e esse aqui é seis centímetros. Aí, eu vou usar um regulador pra cada alça. Então, são dois reguladores. Eu escolhi dois centímetros que minha alça tem dois centímetros. E dois quadros pra colocar lá embaixo no tirante. Então, ferragem é muito pouco, gente. Muito pouquinho a ferragem que a gente vai usar nessa peça, tá? Então, é dois reguladores de dois centímetros e dois quadros de dois centímetros e três cursores. Aí, o meu cursor pra essa bolsa, eu coloquei só um rebite, mas eu geralmente faço com dois. Nessa aqui, eu tô fazendo com um só porque eu já coloquei muito rebite, muito rebite. Aí, olha, como também ficou em fofo. Esse é o grandão e tem um só. Então, nós vamos precisar de três cursores, tá? Bonitão assim. Aí, etiquetinha pra vocês não esquecerem de colocar a etiqueta na peça de vocês. O material que eu tô usando aqui é o curvincedro. Então, aqui foi curvincedro. Olha que coisa mais linda, gente. Tô apaixonada com uma sala. E esse azulzinho também que é muito fofo. Foi curvincedro, tá? Curvincedro, curvincedro. E hoje nós vamos fazer... Ah, mentira! Esse daqui é no curvincedro. Então, hoje nós vamos fazer a peça em duas cores. Por que eu escolhi fazer duas cores? Pra vocês verem melhor. Esse daqui vai ser a parte marrom. Então, as alças serão marrom. O detalhe será marrom. O que mais? Os cursores serão marrom. Tudo no curvincedro. Mas a bolsa eu vou fazer no factor branco. Por quê? Pra vocês verem bem. Aí eu vou usar a linha marrom. Então, vai ser assim, bem destacado. Vai ficar bonito? Acho que não. Porque a cor não ajuda muito. Mas eu vou fazer no factor branco pra vocês verem bem. Ó, factor branco com marrom. Essas aqui eu fiz tudo numa cor só. Mas fica difícil pra vocês visualizarem o que eu tô fazendo quando tudo tá da mesma cor, né? Então, eu pensei, pra ajudar as meninas eu vou usar duas cores. Se vocês gostarem, façam de duas cores. Se não gostarem, usem uma cor só. Tá bom? Essa daqui, ó. Até o zíper é azul. Então, ela é toda azul. Ficou muito legal. Mas com duas cores. Vamos descobrir hoje se vai ficar boa ou não. Então, curvincedro. Quando você for desenhar o espelho, você vai desenhar o espelho espelhando ele. Então, você vai desenhar do lado avesso da peça. Você vai colocar uma parte assim. E vai fazer esse desenho. Marca a beiradinha embaixo, a beiradinha em cima. E vira o molde. Pra fazer o restante da peça. Aí você encosta bem aqui, onde fez os risquinhos, tá vendo? Então, vai ser assim que você vai fazer seu molde. Não precisa fazer o molde inteiro, porque seu molde vai ficar dobrando, amassando, rasgando. Faça meio molde mesmo. E use ele espelhado toda vez que você for fazer um molde, tá? Não é difícil. É bem rápido e ocupa pouco espaço na mesa na hora de desenhar. Então, é dois desse. Ó, dois espelhos iguais. Frente e costas, tá? Esse espelho mais lindão aqui, que eu adoro, é o do bolso. Então, você tem meio bolso também. Então, você também tem meio bolso, você vai fazer a mesma coisa. Ó, meio molde do espelho do bolso. Esse aqui é o bolso. Você vai colocar assim, fazer o desenho. Faz um risco em cima, um risco embaixo. Faz um risco embaixo pra marcar a delimitação. Vira ele e desenha o outro lado e depois recorta, tá bom? Molde do bolso. O outro molde é esse daqui, que a gente vai ter a parte de cima do espelho e a parte de baixo. E vai colar a parte de baixo em cima da parte de cima, tá? Eu colei aqui, ele era assim, ó. Ele era duas partes assim, ó. A parte de baixo e a parte de cima. Aí, eu vim pra parte de baixo e colei em cima da parte de cima, tá? E virou isso aqui, ó. Meio molde do espelho, tá? Porque assim você imprime em folha 4. O outro molde é este. Que eu recortei e já fiz os buracos com furador. Que furador que eu usei aqui no meio? 6. E nas beiradinhas o 3. Então, eu usei furador número 6 no meio e número 3 nos 4 aqui. E você faz do jeito que você quiser. Se você quiser furar tudo com 3, pode. Se você quiser furar tudo com faca e colocar um repeat, pode também. O importante é você fazer alguma coisinha pra enfeitar a sua mochila. Ou então, só coloca esse detalhe de cor diferente que vai ficar muito bonito também. Como que a gente vai cortar o detalhe da frente? No principal, você não corta no molde. Você vai colocar o molde aqui. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Tá batendo uma luz estranha aqui, né? Aqui, ó. Amor, eu acho que a luz tá boa, não. Arreda ela pra trás. Olha aqui. Eu desenhei o molde no verso do meu principal, que é o Factor. Aqui é as costas dele. Mais pra trás. Ah, melhorou. Obrigada. Aqui é as costas dele e eu desenhei o meu molde aqui. Tá dando pra ver o desenho? Esse é o desenho do molde. Aí eu já desenhei minhas bolinhas lá embaixo, que é onde eu vou furar com o meu furador. Aí você não recorta. Você vai recortar maior do que o molde, olha. Porque a gente vai dobrar esse aqui pra dentro. Aí, eu cortei depois. Sabe quando eu fizer os buraquinhos aqui? Não vai ficar aparecendo uma parte aqui atrás, olha. Nesse aqui tá aparecendo o branco, ó. Aqui, eu escolho que cor que eu quero que apareça. Não precisa ser a cor do meu forro. Então, por exemplo, nessa daqui eu vou colocar o meu forro cinza. Mas eu quero que o meu buraquinho apareça marrom, porque as minhas alças vão ser marrom. Então, eu cortei outro no molde. Esse tem que ser no molde. Deixa eu achar ele aqui. Achei. Esse tem que ser no molde, que vai ficar aqui atrás, olha. Tá? Aqui, olha. Ele vai ficar aqui atrás, só que virado pra lá. Aí, na hora que eu furar, o que vai aparecer aqui é o marrom. Ah, mas Simone, eu preciso de um negócio desse tamanho? Precisa, porque ele tá demarcando onde eu vou dobrar. Então, eu vou dobrar em cima dele e fica mais fácil pra eu dobrar no tamanho certinho. Então, eu vou colar ele certinho nesse desenho que eu já fiz, ó. Eu vou colar ele em cima dele, depois que eu furar. E aí, vai aparecer o marrom aqui atrás. Então, eu decido. Se o meu forro for rosa choque, mas eu quiser o buraquinho aqui aparecendo preto, eu posso colocar, porque eu vou colocar essa tira pra delimitar o espaço que eu vou dobrar. E ela vai aproveitar e fazer o enfeitezinho dos meus buraquinhos, tá? Então, se você for enfeitar com um buraquinho, você precisa dele. Se você não for enfeitar com um buraquinho, você precisa de alguma coisa pra dobrar aqui. Se você conseguir, você droga. É muito difícil dobrar na linha sem você tá vendo direito, entendeu? Então, eu acho melhor você sempre colocar alguma coisa aqui. É bom que ajuda a endurecer um pouquinho isso e aí ele fica mais bonitinho, mais bem feitinho. Então, esse marronzinho foi pra isso, tá? Outra parte é o fundo. O fundo eu nem fiz molde, porque o fundo é 26 por 9. Então, 26 centímetros por 9 no mesmo material pra fazer esse fundo aqui, ó. Esse é o nosso fundo que vai juntar os dois espelhos. Então, é 26 por 9, tá? Só cortar com a tesoura, um retângulo 26 por 9, de boa. Agora eu vou mostrar pra vocês o forro. Vocês devem estar pensando. Simone cortou um forro grandão, 66 centímetros, por quê? Porque a gente não precisa de um forro cortado dentro da bolsa. A gente não precisa. Então, o nosso forro pode ser inteiro, tá? Ele pode ser inteiro, mas a gente também pode partir ele no meio. Então, eu tô querendo partir ele no meio hoje, porque a gente vai fazer sem vivo. Sem viés. É, sem viés. Vivo nós vamos colocar. Então, nós vamos partir ele no meio pra fazer sem viés. Aí eu vou mostrar pra vocês como que é, tá? Então, ó. Que bonitão. Esqueci de mostrar que também tem a lista de materiais. Por que que eu coloquei esse desenho aqui? Se você não quiser imprimir esse molde do espelho, você prefere fazer os seus riscos? Aqui eu tô explicando a medida total. Então, assim, se você precisar fazer na peça direto, dá pra fazer olhando esse desenho. E a lista de material eu coloquei no mesmo arquivo pra não precisar apostar em RAR. Porque, às vezes, eu coloco a lista de material separado do molde e vocês não conseguem baixar RAR. Algumas pessoas nem sabem usar RAR, que é o arquivo compactado. Então, dessa vez, eu fiz um PDF completo com a lista de material. Eu vou costurar com a linha de nylon 60. Por que nylon 60? Porque o nylon 60, ele age da mesma maneira que o sintético. Então, se tiver calor, ele dilata junto. Se tiver frio, ele contrai junto e não vai arrebentar. Então, nylon 60. É importante ser de nylon. E vai ser marrom pra vocês verem o ponto. Então, vai ficar bonito? Acredito que não. Mas eu vou fazer assim pra vocês verem o ponto. E por que eu vou usar marrom? Eu vou fazer alças marrom. Vou fazer detalhe marrom pra vocês verem os detalhes, verem tudo. Então, a peça de hoje vai ter duas cores, tá? A peça vai ter duas cores. O fecho que eu vou usar, eu vou abrir na hora de colocar e vocês vão ver direitinho. Nós vamos usar um forro também do espelho. Olha, o forro você vai cortar igualzinho o espelho do bolso. O forro do bolso. O forro dos espelhos é diferente. O forro do bolso você vai cortar igualzinho o molde. Igualzinho, você cortou pra fazer o bolso, você vai cortar o forro. Eu tô usando nylon 70, resinado. Por que eu tô usando resinado? Porque a bolsa não tem estrutura. Então, eu tô escolhendo usar um forro mais encorpado. Se você for fazer no tecido, eu te oriento a passar entretela no tecido. Sabe? Uma entretela mais fina. Só pro tecido ficar mais encorpado. Porque a bolsa não vai à estrutura. A mochilinha é pra ficar mole, mas não tanto, sabe? Então, o meu forro vai ser nylon 70 resinado, porque ele é um pouquinho mais grosso e vai ficar mais encorpadinha. Então, aqui no molde do bolso, esse daqui comprido assim, depois a gente vai partir no meio. A gente vai também usar um 30 por 20 pra fazer bolso interno de zíper. Tem um aqui, eu acho que é 20 por 10 pra fazer o bolsinho pequeno. Dois desse daqui de 20 por 13. Eu falei com vocês que era 40 por 13, mas 40 por 13 é se for no tecido. Quando for no nylon, não precisa, tá? Não precisa ser 40, senão vai ficar muito duro e vocês não vão conseguir fazer. Então, nesse daqui é 20 por 13. Esse é esse fechamento aqui do lado, ó. Ó, fechei. Esse fechamento aqui do lado, que é esse daqui, tem 13 por 20. Então, nós vamos começar fazendo o quê? Vamos começar fazendo o nosso cursor. Pra hora que a gente for usar cursor, o cursor já tá pronto e já tá certo. Zíper que eu vou usar o hija marrom, número 5, como sempre. E o cursor, número 5, tá? Aí a gente já tem dois cursores prontos, a gente vai usar três na peça. E nós vamos fazer, então, o cursor. Já tem dois prontos, eu tô usando aquele molde maior. Ó, já deixei dois prontos e vou fazer o terceiro aqui com vocês. O que que eu já fiz aqui? É aquele cursor que não tem nada, sabe? Que é só a pontinha, só o carrinho. Aí eu coloco uma tirinha aqui, ó. Uma tirinha não, uma argolinha de um centímetro. Como que eu coloco essa argolinha? Tá vendo esse pedacinho aqui do cursor? Esse carrinho? Eu levanto ele, coloco e aperto de novo. O que que eu uso pra fazer isso? É um alicate de ponta, tá vendo? Aí eu venho aqui com ele, abro, abro essa cabecinha aqui onde fica pendurado o puxador, coloco e aperto. Aí na hora que eu aperto, às vezes, essa parte do carrinho que passa o zíper, aperto também. Aí você tem que vir com uma faca e abrir de novo, tá? Essa partezinha aqui, ó, onde minha unha tá entrando. Onde o zíper corre. Aí, se ele fechar na hora que você estiver colocando isso aqui, aí você tem que vir aqui com uma faca e abrir de novo. É bom fazer esse processo todo antes de colocar o cursor. Porque, às vezes, quando a gente vai aqui, é raro acontecer, mas pode acontecer, ele quebra. Se isso acontecer, se você levantar demais e ele quebrar, aí você vai ter que trocar o cursor. E se a sua bolsa já estiver pronta, aí você tem que chorar, né? Então, esse daqui já tá com a minha argolinha. Então, nós vamos fazer este daqui. Eu já cortei no molde grande. Aí eu vou passar cola. Cola de contato, porque é sintético. Eu gosto muito de fazer isso daqui com montana. Mas hoje eu tô fazendo no curvinho, na azul, no curvinho, na... Na marsala eu fiz no curvinho. Eu tô fazendo eles todos no curvinho e tá ficando muito fofo. Se você achar que tá fino, você pode colocar aqui um EVA aqui dentro, menor. Pra você poder colar as beiradas do curvinho. Mas eu nem acho muito necessário isso, não. Aí você colocaria um EVA só de um lado dele. Senão vai ficar grosso demais. Então, eu seguraria ele aqui e cortaria um EVA pra colar aqui dentro. Mas esse EVA não ia nas bordas, porque o curvinho tem que fechar, entendeu? O EVA tá tipo um degrau. Mas eu não acho tão necessário assim. Então, eu não... Eu tô fazendo ele assim, olha. Só com duas camadinhas de curvinho, eu acho que ficou muito bom. Ele é forte, a curvinho é forte, ele tem malha. A cola ajuda ele a ganhar força. Eu tô aqui conversando, esperando um pouquinho, porque a cola vai secar, né? Então, tem que esperar um pouquinho pra cola secar. Aí, o que você vai fazer? Você passou cola nele todo? Aí, você vai enrolar esse aqui. Ó. Você enrola. Simulinha, ele vai colar? Ah, não vai não. Aqui, só esse tempo não. Aí, você passa aqui dentro. Tá vendo? A sua argolinha tá aqui. Aí, você fecha do outro lado. Aí, se você cortou ele certinho, ele vai ficar certinho. Aí, você vai furar e colocar um rebite. Precisa bater o martelo? É bom. Então, aqui, agora, você pode bater o martelo pra ele não soltar posteriormente. Porque aqui não vai costura. A gente só vai colocar um rebite. Se você não tem rebite, você pode fazer uma costurinha aqui no meio. Só uma costurinha bem bonitinha, com os pontos bem bonitinho aqui no meio. Que é mais continha. Vou colocar aqui o furador número 3. Pra gente furar isso aqui, tá? O que que é importante? Você tentar colocar todos na mesma altura. Tá vendo a altura que eu coloquei esse? Então, o ideal é você pegar os três, colocar um em cima do outro e furar os três de uma vez. Que aí, você vai ter certeza que ficou tudo furado na mesma posição, na mesma altura. Ó. Fiz um furo com o furador número 3. E vou colocar um rebite número 3 também. Então, aqui, eu tô tirando a matriz do furador e vou colocar a matriz do rebite. Simone, precisava ensinar isso? Gente, precisava. Sabe por quê? Eu não tenho que vir pra cá pensando que você sabe fazer tudo isso. Se você tiver rebite de duas cabeças, tá ótimo. Eu acho muito caro. Então, eu não investi em rebite de duas cabeças aqui pro atelier. Eu trabalho com de uma cabeça em tudo. Então, atrás vai ficar o buraquinho, tá? Imagina eu gastar, rebite de duas cabeças em todo curso que eu fizer, gente. Essa peça minha vai sair muito cara, né? E meu lucro vai ser baixo. Então, eu coloco um só. Um detalhe importante, que eu acabei de fazer errado. Eu coloquei ao contrário. Olha aqui pra vocês verem. Esses aqui, ó. O carrinho tá correndo pra lá. Então, ele fica com o rebite pra cá. Porque é assim que geralmente a gente para o nosso carrinho. Então, se o carrinho tá correndo pra lá, o detalhe bonito fica pro lado de cá. Aqui, ó. Eu fiz ao contrário. Na hora que meu carrinho fica caidinho assim, ó o que é que vai aparecer. Então, prestem atenção nisso e façam ao contrário. A parte bonita tem que ficar pra cima, pra parte de trás do carrinho, ó. Aqui à frente o carrinho corre pra lá, fechando. E o meu rebite tinha que estar com a bundinha bonitinha aqui em cima. Ó. Igual este. Deixa eu mostrar bem de pertinho. O carrinho assim, ó. A pontinha fina do carrinho. O rebite aqui embaixo. Aqui eu fiz ao contrário. E assim que eu fiz, eu lembrei. Ah, tá errado. Então, se o meu poçor corre pra cá, fechando, o bonitinho tem que ficar pra cá, ó. Ao contrário desse, tá? Eu não vou trocar aqui agora. Mas eu acho que deu pra vocês entenderem porque tem outros aqui certinho. Ó. Então, essa é a posição se você tiver rebite de uma cabeça só. Se for rebite de duas cabeças, você não precisa preocupar com isso, tá? Então, aqui agora eu já tenho meus três cursores prontos. E vou deixar meus três cursores reservados pra hora dele. Então, na hora que chegar a hora de usar, eu não vou esquecer, porque já estão prontinhos, tá? Aqui agora, já que a gente tá mexendo com o balancinho, nós vamos aproveitar pra fazer os furos que a gente precisa fazer. Então, eu voltei aqui com o meu furador número três. E nós vamos furar o que eu já marquei aqui. Então, vocês viram que eu coloquei aqui em cima o molde. E já marquei os furinhos. E esse é o contorno aqui, é do molde. Aí a gente corta o principal maior, porque nós vamos dobrar isso aqui pra dentro, tá? Então, nós vamos fazer todos esses furos aqui. Nas beiradas, eu vou colocar número três. E no meio, eu vou colocar número seis. Se você não tiver furador de dois tamanhos, usa um só, não tem problema. Pode fazer tudo o mesmo tamanho. Pode não fazer nenhum. Você escolhe como que você vai querer o seu detalhe da bolsa, da mochila. Espero que vocês sejam bem criativas, mas também espero que vocês gostem desse que eu criei. Os furinhos que eu segui, as bolinhas que eu fiz de canetinha. Dá pra fazer com o alicate vazador, porque ele dobra, ó. Tranquilo demais, tá? Então, aqui os furos de volta. Agora eu vou trocar aqui, vou colocar o furador número seis, pra fazer o furo do meio. Pra fazer igualzinho a mochila que eu apresentei pra vocês. Esse daqui do meio, você tem que ter muito cuidado pra ele não ficar torto. Se ficar também, você não vai jogar a peça fora por causa disso, não. Meu furador número seis não tá cego nos quatro lados, não. Às vezes eu tenho que voltar com ele de cabeça pra baixo, então você pode fazer isso também. Se você furar e não furar todos os lados, você vem com ele ao contrário, porque um dos lados do seu furador cegou. Aí você vem com ele. Se eu tava com sintético assim, eu volto com sintético assim, furando de novo, no mesmo lugar. Aí, ó. É isso pra furar o detalhe da frente. Deixa eu tirar o balancinho aqui. Agora a gente vem com essa parte aqui, ó. Eu escolhi que os meus furinhos vão ser marrom. E cortei no tamanho do molde, tá? Então nós vamos vir com ele e colar aqui em cima, ó. Assim, com a parte bonita pra frente. Olha lá, meus furinhos ficaram marrom. Não ficou bom? Mas você não pode passar cola onde tem furinho. Então aqui no meio eu não passo. Eu passo cola só nas bordas. Aqui embaixo eu posso passar um pedação. E aqui embaixo. Eu não vou passar cola aqui no centro dele, porque senão no meu furinho vai aparecer cola. Então no centro aqui eu não passo cola. Aqui eu posso passar cola em tudo, porque onde é buraco não vai aparecer. Vou usar agora essa cola aqui, que eu acho que é mais fácil de espalhar. Essa aqui que eu coloco um paninho na boca pra fazer a alça. Então aqui nessa parte aqui, como tá furado, eu posso passar cola à vontade. Passa bem na borda, tá? Se a minha mesa sujar de cola eu vou limpar. Tem que passar a cola na borda, onde a gente vai dobrar pra dentro, pra ele ficar bem colado. E não te atrapalhar na hora de fazer a peça. Aqui embaixo, olha, aqui embaixo não precisa colocar um centímetro a mais aqui. Porque aqui não precisa de acabamento, já que a gente vai costurar o fundo. Então aqui tem que ter borda em tudo, menos lá. Então passa cola bastante nessas bordas. Passa nesse primeiro pra ela ir secando bastante enquanto você passa no outro. Aí eu passo na cola do lado errado. Eu tenho que passar a cola aqui, ó. Do lado direito. Do lado direito. Aqui eu não posso passar cola no meio. Aqui as colas é só na beirada, tá? Aí nesse daqui não precisa ficar tão bem passado, não. Porque na hora que eu passar a cola em cima virando, é essa cola de cima virando que vai prender ele bem. Aqui agora é só pra ele ficar no lugar, enquanto eu passo a outra cola. Aí você vai colar esse em cima da linha que você marcou do molde. Que tinha a linha. Tá vendo a linha? Aí eu venho com ele e coloco em cima, ó. Na linha que eu fiz anteriormente, tá? Deixar bem esticadinho. Agora sim eu vou passar cola aqui no verso do meu curvinho. Então o branco é facto e o marrom que eu tô usando é curvincedro. Eu uso muito curvincedro pra peças de adulto. Eu uso muito o facto pra peça infantil. Enquanto a cola seca, eu vou cortar aqui na curva toda. Vou fazer piques nas curvas, tá? Vocês tão vendo aqui eu fazendo piques? O pique tem que ir só nesse um centímetro. Não pode pegar o marrom. Então tudo que for curva, faça piques, tá? Aqui embaixo também ele tem uma leve curvatura, ó. Então eu tô fazendo piques aqui também. Já tá com cola, não tem problema. Faz pique com cola. Enquanto isso a cola seca. Você ganha tempo. Fiz pique até aqui embaixo porque ele tem uma leve curvatura aqui que eu quero respeitar essa curvatura. Aí agora eu vou dobrar aqui pra dentro. Então quando tem esse curvinho aqui embaixo, eu consigo sentir direitinho até onde eu dobro. Se ele não tivesse aqui, eu poderia dobrar mais ou menos do que a linha. Então, essa curvatura, esse curvinho que eu coloquei aqui dentro, além de me dar a cor que eu quero pro buraquinho, ele delimita o espaço que eu vou virar o meu principal pra dentro. Essa parte de trás aqui vai colar na frente do bolso, então não tem problema. Então aqui agora você bate o martelinho aqui. Deixa eu olhar o outro lado, se tá retinho. Aí você olha aqui, o que não tiver retinho, o que tiver com ponta assim, ó, você empurra pra dentro as pontas, enquanto a cola ainda não secou totalmente. Se a cola tiver secado, você descola, acerta e passa a cola de novo. O importante é porque essa frente aqui é o detalhe principal da mochila. Ele tem que ficar perfeito, tá? Você confere assim se tá tudo certinho. E depois passa a cola aqui atrás tudo. Você tem que passar agora a cola nessa bordinha também. Apesar de que a gente vai costurar ele, mas vamos passar a cola pra facilitar na hora de costurar. Porque aqui é lá do direito do Factor, ele não vai colar muito, tá vendo? Aqui, essa dobrinha aqui é lá do direito do Factor. Eu te falei que direito não cola no direito, né? Agora eu vou pegar o meu bolso. Esse daqui, vocês tão vendo? Esse é o molde do meu bolso. O molde do meu bolso, eu posso fazer pique só aqui embaixo. Ah, não, eu posso fazer pique em cima também. Então, vamos fazer pique. O meu bolso também vai ser no Factor branco, tá? Aqui, ó, um pique aqui embaixo. E agora um pique em cima. Aí você dobra no meio, faz um pique pra gente achar o centro, pra gente saber a posição que a gente vai colocar o nosso detalhe. E você pode fazer um pique aqui embaixo também. Achei o meio aqui. Ah, eu vou passar uma colinha aqui no meio, meio espalhada. Não precisa ser certo. E se sobrar pra fora do negócio, a gente passa a mão que sai. Aí, vamos esperar secar um pouquinho. Aí aqui eu vou colocar pique de baixo, com o pique da mochila. Eu vou colocar aqui no meu campo de visão, pra eu não colocar aqui torto. Aqui embaixo fica sem acabamento mesmo. Aqui em cima, ó, sejou de cola. Aí eu só passar a mão assim e saiu. A cola de contato não cola no lado direito do material, não, gente. Então, aqui agora nós vamos costurar aqui em volta, ó. Como aqui vai ser uma costura de pêssego ponto, você coloca o número quatro no seu ponto, tá bom? Pra ficar bonito. Aí você vai costurar aqui embaixo primeiro, pro seu retrocesso ficar aqui embaixo. E depois você vai vir fazendo a curva, tá? Faz um retrocesso aqui embaixo. Agora você sobe bem na beiradinha, meio pezinho de máquina, porque aquela dobrinha que você deu pra dentro, ela tem que ficar toda costuradinha. Então você vem aqui bem na bordinha, nem é meio pezinho, gente. É na bordinha mesmo. Vem bem na bordinha pra você costurar, pra esse ponto seu ficar cobrindo esse pedacinho que a gente dobrou pra dentro. O meu não vai ficar tão bonito, porque eu tô colocando uma linha marrom no sintético branco. Vocês vão usar a linha da mesma cor, que aí vai ficar bem discreto. A linha não vai chamar mais atenção do que o seu buraquinho. Aqui, ó, você usa um alicate, uma chave de fenda, deixa eu pegar uma tesourinha. As pontinhas que tiver saindo, que não tiver colado direito, você enfia pra dentro agora, na hora de costurar. Você vai assentando as bordas dele com a tesourinha. Pra ele ficar bem redondinho, tá? Toda ponta que tiver pra fora, você vai guardando pra dentro. Empurra pra baixo do tapete, sabe? Coloca a sujeira do meio da sala, debaixo do tapete, pra ficar tudo assentadinho. Porque você vai costurar bem na bordinha. Olha aqui, eu coloquei esses pontos marrons aqui pra vocês verem. Mas você vai fazer com ponto da mesma cor do sintético, e ele não pode chamar mais atenção do que os seus furinhos. Tá vendo os meus furinhos? Os pontos estão chamando mais atenção, eles têm que ser discreto, né? Então, aqui no caso, linha branca seria o ideal aqui, tá? Eu fiz assim de propósito. Agora a gente vai colocar o forro desse bolso. Então, o forro desse bolso, lembrando que eu tô usando a Ilon 70, é cortado igual foi cortado o bolso. Molde de um lado, espelha o molde, faz do outro lado. Então, você corta o forro igual. E você vai colocar frente do forro com frente do principal. O que que eu escolhi pra ser frente? A parte brilhante. A parte brilhante, eu vou ser considerado minha frente, porque eu quero que ela seja pra mulher. Então, eu gosto de usar o brilho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, a frente do principal, certinha, com a frente do forro. Se você quiser, você pode fazer um forro inteiro, retangular, e costurar aqui agora, delimitando espaço, através do seu principal. Você não precisaria cortar dois forros. Você poderia usar um retângulo, tá? Mas eu tava economizando material, então, essas beiradas todas aqui pra mim foi válida. Eu já cortei no molde. Simone, o que que a gente gasta? A gente gasta um metro do principal. Se você for fazer as alças, tudo a mesma cor, você gasta um metro do principal e um metro do forro. Eu gastei um metro principal, um metro do forro. Aqui, agora, a gente vai costurar toda a volta. Pra costurar essa volta, eu vou diminuir o ponto aqui pra dois e meio. Por quê? Porque não pode sobrar espaço entre um ponto e outro, porque senão essas pontas aqui e essa curvinha aqui, ó, vai ficar feio. Vai ficar sem curva direito. Então, eu coloquei ponto dois e meio. Aqui o ponto tem que ser bem pequeno, tá? Um pé de máquina. Eu tô usando o pé calcador normal da máquina industrial. Se você tiver na doméstica, você vai usar o pé calcador normal da máquina doméstica, tá? Não é o de zíper, não é o de vivo. Aqui, chegou aqui no final, a gente tem que dar retrocesso. Isso é importante. E vira com um pé de máquina. Então, tem que ter retrocesso nessa esquina aqui, tá? Aí, você continua. Chegou nessa outra esquina aqui, retrocesso e para com o pé de máquina. Agora, vamos subir. Aqui, eu vou acompanhar a curva, ó, um pontinho de cada vez, virando o arredondamento aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui eu tô na curva e meu ponto tá pequenininho. Então, minha curva tem que ficar bonitinha. Porque, ó, um pontinho e vou virando. Aqui em cima é reto. Cheguei na curva de novo, ó. Um pontinho e viro. Um pontinho e viro. Um pontinho e viro. Aqui deu dois de atrevida. Era pra ser um só. Desço. Chegou na esquina onde é reto? Retrocesso. Continuo. Eu dou retrocesso, mas eu não tiro, não corto a linha. Então, eu desliguei a parte automática da minha máquina. A minha máquina tá com as funções automáticas desligadas. Aqui na quina retrocesso. Porque senão, toda vez que eu desse retrocesso nessas quinas, ia cortar a minha linha. Eu desliguei a função. Cheguei aqui no final, eu não costuro aqui, porque é aqui que eu vou desvirar. Então, aqui no final, retrocesso. Então, eu vou mostrar pra vocês. Ó. Eu acho que ficou bem redondinho. O que vocês acham? Ficou redondinho? Então, um pontinho e viro. Um pontinho e viro. Agora, a gente vai cortar essa quina aqui. Ó. Essa quina aqui, eu dei retrocesso por isso. Porque aqui agora eu vou cortar e o risco de descosturar é menor. Então, do lado de cá também tem uma quina dessa, ó. Tá vendo? Vou cortar também. Vocês estão vendo aí? Aqui no meio, eu vou fazer um pique sem cortar a linha. O pique que vai até perto da linha, mas eu não posso cortar a minha linha. E vou fazer a mesma aqui, tá? Por que isso? Na hora que eu virar, aqui vai tá livre pra poder eu fazer a costura assentar direitinho. Na curva aqui, pique de novo. Piques sem cortar a linha. Pra na hora que eu desvirar, essa lateral ficar assentadinha. Aqui nessa parte da frente, não vai vivo. Então, essa curva aqui, não tem como escapar dela. Pode colocar? Pode colocar. Mas é um peso a mais pra mochilinha. Aqui não precisa colocar vivo. Se você tiver dificuldade de arredondar e pra você com o vivo for mais fácil, pode colocar o vivo aqui também antes de fechar. Tá? Então, aqui, ó. Piques na curva. Qual a distância de um pique e outro? É mais ou menos 0,7. 0,7 centímetros. É pouco mais de meio centímetros. Piques, piques, piques. Aqui, um cortezinho. Aqui, corta a quina. Aqui, um cortezinho. Aqui, corta a quina. E aqui embaixo, nada. Tá? Agora vamos desvirar. Simone, essa parte é difícil? Não. O fato é macio. Se fosse curva em C, também é macio. Não é difícil. Essa pontinha aqui, ó. Que é essa primeira ponta aqui, ó. Depois que sobe. Essa pontinha, eu vou ter que empurrar com a tesoura. Aí, você tem que fechar a sua tesoura. Pra você empurrar. E vai devagar, pra não furar o material e nem descosturar. Empurrei até demais. Não precisa empurrar tanto. Aqui em cima, eu vou fazer a escova com a mão mesmo. Tá vendo? Faz assim que ele assenta. E se ele ficar meio pontudo assim, você pode enfiar com o abridor de casas. Então, essas pontas aqui que ficar pra fora, ó. Você empurra de volta, arredondando ele o máximo. Se ficar pontudinho assim, ó. Aí, você empurra pra dentro de volta. Pra acertar com a parte que tá curvada. Você vai moldando assim que vai ficar bonitinho. Vai ficar certinho. Aqui, ó. Se tiver saindo em excesso, você enfia pra dentro de volta pra ele ficar todo alinhadinho e a curva ficar certinho. Nessa parte, e nessa parte, precisa de um pês-ponto. Então, nessa parte, a gente vai fazer uma costurinha de pês-ponto. Como você vai estar com a sua linha da mesma... Voltem pra máquina aqui, né? Como você vai estar com a sua linha da mesma cor do material, você pode fazer um pequeno retrocesso no início e um pequeno retrocesso no final. Usa meio pé de máquina. O seu forro tem que ficar lá atrás. Então, você estica bem pro seu forro ficar lá atrás. Retrocesso pequenininho de um, dois pontinhos no início e retrocesso no final. Como o seu retrocesso foi pequenininho, olha aqui o que eu fiz, ó. Retrocesso pequenininho no início e no final. Você tem que queimar essa linha porque retrocesso pequenininho pode descosturar. Então, queima as pontinhas da linha pra ele não descosturar, tá? Fazer a mesma coisa do outro lado. Se vocês forem fazer no tecido, gente, coloque entretela nesse tecido pra ficar mais encorpadinho e você não precisar colocar a estrutura, tá bom? Olha o que que eu fiz. Costurei aqui e costurei do lado de cá, tá? Agora, a gente vai usar aquele molde dobrado que eu falei com vocês. Esse molde aqui, ele tem uma linha que desce continuando aqui, tá vendo? essa linha, essa curva? Tem uma linha que dá continuidade. Essa linha, ó, essa linha, você vai dobrar aqui pra dentro porque você vai usar essa curva aqui no seu espelho. Eu vou riscar de lápis pra vocês verem, tá? Então, você vai colocar o seu espelho aqui na curva certinha, acompanhando aqui a lateral certinha, ó. É depois de costurado, Simone? Sim, faz isso depois de costurado que vai ficar mais bonitinho. Você coloca aqui que importa. Esse lado aqui tem que ficar rente. Pra essa linha que você vai fazer ficar perfeita. Eu vou fazer de lápis pra vocês verem, mas aí vocês usam giz, alguma coisa mais fácil de sair, tá? Ó. Tá dando pra ver? Tá vendo a linha? Então, nós vamos fazer isso do outro lado também. Aí você vira o molde, aí você faz, ó, essa quina aqui bater. Essa quina aqui, minha máquina tá me dando choque. Essa quina aqui bater certinho, não. Pra ele fazer essa curva e o bolsinho ficar tipo um trapézio, tá? Esse trapézio é esse daqui, ó. Ó o bolsinho abrindo pra lateral, ó. Tá? Então, a gente tá fazendo esse trapézio aqui agora. Então, ele deu continuidade pra essa parte aqui. Então, você vai pegar esse aqui e vai dobrar pra dentro. tá vendo? E vai costurar aqui, nessa posição. Você vai dobrar na linha, a linha dobrada. Forro e principal. Os dois juntos. Tem que pegar o forro. Não pode não pegar o forro. Tem que pegar o forro. Aí, você clipa e já dobra o outro lado e faz a mesma coisa. Forro e principal. Agora, a gente vai costurar em volta tudo aqui. Aqui, eu vou usar meio pezinho de máquina porque se eu usar muito beiradinha, o risco de não pegar o forro é grande. Então, eu vou colocar meio pezinho de máquina pra fazer essa costura que vai ser essa daqui, Essa costura aqui, tá vendo? Então, vamos lá. Começa aqui na lateral. Aqui embaixo não pode costurar, não. Opa, tem que aumentar o ponto. Gente, desculpa. Coloquei o ponto 4. Meio pezinho de máquina, ponto 4. Imagine uma mochilhinha dessa preta com essas bolinhas rosa choque, gente. Ia ficar muito lindo, não ia? Eu queria fazer assim na aula, mas vocês não iam conseguir ver nada se eu estivesse fazendo preto. Ó, tá assim, né? Aí, essa lateral aqui, a gente dobra no meio. Agora, aqui pra fora, você vai encostar borda com borda. Vocês estão conseguindo ver aqui? Vocês vão encostar borda com borda. E vamos costurar aqui no meio, ó. Agora a gente costura do meio e do lado avesso. Então, é a mesma coisa que você fez do lado de lá, só que agora do lado de dentro, do lado do forro, tá? a parte de dentro, a parte de fora. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. A gente dobra aqui, você puxa aqui a borda pra fora, dobra aqui no meio e vamos costurar. Forro e principal juntos. Por isso que a gente não estrutura, tá vendo? Não precisa. Usando um sintético 08 e um forro 70 assim, excelente. Fica bem estruturadinho. Então, atrás ele fica assim. E na frente, assim. Então, você pega um no espelho, não importa qual, porque os dois são iguais. Tá vendo? No espelho. Aí você vai achar o meio aqui de baixo. Precisa achar o meio de cima? Depois vai precisar. Então, você pode achar o meio de cima também. Se depois precisar, já vai estar muito encorpar isso aqui. Então, agora é mais fácil. Acho o meio de cima também. Agora você põe o bolso aqui em cima, desse jeito, aqui dobrado, ó. Aqui a gente já tinha marcado o meio, lembra? Então, você coloca aqui meio com meio aqui embaixo e clampa. Pode clampar aqui do ladinho também assim, ó. Só pra ele não dançar assim pro lado. E aqui a lateral já tá na posição pra você costurar. Aí você vai costurar aqui, ó. Você vai prender a lateral aqui no espelho. Tá vendo? Tá dando pra ver a lateral aqui? Nós vamos costurar ela aqui, ó, nessa mesma posição que tá. Você só vai levantar essa aba, então você já fica segurando. Aqui embaixo vai sobrar um pouquinho, porque a gente enviesou o bolso. Então, aqui embaixo vai sobrar, não tem problema, a gente vai cortar depois. Aqui você costura na bordinha. Nem precisa ser um pé de máquina. Aqui é só essa costura, já termina com retrocesso. Dá retrocesso pro seu bolso aqui não arrebentar quando você abrir ou fechar. Porque aqui, toda vez que você abrir sua mochilinha, se aqui não tiver retrocesso, ele vai descosturar, tá? Então dá retrocesso. Do outro lado a mesma coisa, agora eu vou costurar de cima pra baixo. Não pode pôr alfinete aqui pra posicionar ele e achar ele no lugar certinho, não. Se você tiver com medo dele sair do lugar, você coloca fita crepe. Coloca uma fita crepe segurando uma parte enquanto você costura a outra. Ó, agora eu vou costurar aqui embaixo. Aí essas duas pontinhas sobra mesmo, porque a gente colocou o bolso enviesado, tipo diagonal, né? Essa partezinha da lateral. Então a gente costura aqui agora ele no lugar. Simões, ainda não colocou o fecho. Não tem problema. Vou mostrar pra vocês que se for botão de imã, coloca agora, antes de fechar aqui embaixo. Então você já pode ter posicionado o bolso pro seu botão ficar no lugar certinho. Mas você vai colocar ele aqui por dentro, ó. Ó, você vai colocar ele aqui por dentro, ó. tá vendo que a minha mão ainda enfia? Então você vai desenhar aqui a posição do seu botão de imã, vai colocar ele aqui dentro com uma proteçãozinha aqui, né, pra ele não furar aqui em cima, o ferro. Aí, como não é de imã, eu posso fechar lá embaixo. Mas se fosse de imã, eu já ia posicionar ele aqui. Eu ia colocar ele tanto aqui atrás, quanto aqui no forro, antes de fechar essa parte aqui de baixo. Então seria agora, este seria o momento. Mas como não vai ser de imã, eu já vou costurar aqui embaixo. retrocesso no início e no final. E vou recortar essa sobra que ficou. Vocês estão vendo a sobra aqui? Então eu vou recortar essa sobra. Agora, pessoal, a gente vai marcar a posição do nosso botão. Aqui, eu coloquei uma posição aqui, tá vendo? Você pode furar aqui e desenhar a posição que vai ficar seu botão, mas cada botão tem um modelo diferente. então é um pouco arriscado a gente fazer isso e marcar um espaço maior do que é o nosso botão. Então você marca assim só no meio, olha. E agora eu vou apresentar pra vocês o botão. Quem é que nunca colocou esse tipo de feixe? Me fala isso. Todas vocês já sabem que eu vou ser detalhada hoje, viu? Esse botão, uma parte dele é com parafuso, porque essa parte fica visível aqui na frente. Então olha aqui. aqui na frente eu vou colocar furando aqui atrás. O meu botão fica visível dos dois lados. Então aqui ele é parafusado. Essa parte de trás eu coloco antes de colocar o fogo, porque aqui não é parafuso. Então eu vou apresentar pra vocês a peça. Ela vem tudo assim no saquinho, um fecho inteiro. Eles colocam pra gente juntinho assim pra gente saber o que é o que. Então vou apresentar pra vocês o fecho. Esse modelo aqui tem essa parte que vai enfiar e abutuar. E dobra aqui e abutou. Tem essa parte aqui que é a parte da frente que fica bonitinho e ela tem a parte de trás dela. Então essa daqui que vai aqui na frente. E a gente tem que cortar aqui na frente esse desenho aqui de trás. Vocês estão conseguindo ver esse desenho aqui? Esse alto relevo aqui que tem a parte do parafuso aqui nas laterais. Aqui é um parafuso, aqui é outro. Essa partezinha tem que entrar dentro do buraco que eu vou fazer aqui. Esse buraco vai pegar tanto o principal quanto o fogo, tá? Então ele vai encaixar aqui e eu vou vir com a parte de acabamento dele. Olha, essa parte de acabamento e vou colocar aqui atrás e parafusar. Então eu vou mostrar como ele vai ficar. Aqui é a parte da frente que eu vou cortar na medida. A medida que eu vou fazer com ele mesmo. E coloco a parte de trás e parafuso. Vocês estão conseguindo ver o parafuso aqui? Um parafuso, dois parafusos. Na frente não mostra o parafuso. Olha que lindeza. E atrás mostra o parafuso. Esse de cá prende igual botão de imã. Igual botão de imã lá atrás. Eu dobro, coloco isso aqui antes de dobrar para poder firmar ele lá e abro igual botão de imã, tá bom? Então vamos fazer isso? Vamos começar pela parte da frente que tem os parafusinhos para a gente não perder esse parafuso. Esse parafuso aqui é parafuso Philips tem aquele maizinho, ó. Aí eu vou usar uma chave Philips. As ferramentas do marido estão todas indo para mim. Então aqui uma chavezinha Philips que cabe lá. Esse parafuso não pode sumir que não vem reserva, só vem essa quantidade mesmo. Então a gente vai colocar aqui e vai desenhar esse quadrante aqui, mas a gente sabe que vai ter que cortar um pouco mais que isso. Esse quadrante é menor do que esse tamanho que eu preciso. Então eu tenho que cortar um pouco maior. Mas aqui eu vou mostrar para vocês que eu já desenhei aqui, eu já feito uma bolinha, agora eu desenhei. Agora eu vou pegar uma tesourinha de ponta, não sei da minha tesourinha, vou usar o abridor de casas para fazer um corte aqui com forro. Não esquecem que aqui tem que ser com forro. Eu já sei que eu tenho que cortar mais do que eu desenhei. Depois que eu faço a abertura com o abridor de casas, aí eu já consigo enfiar a tesoura e acabar o recorte. Com a tesourinha pequena seria melhor. Eu estava com ela aqui, achei. Eu estava com ela aqui posicionando a costura aquela hora. Se você preferir usar o furador, você pode ir fazendo furos até atingir o espaço que você precisa se você não quiser cortar. Mas você viu que o abridor de casas no desenho que eu fiz fica bem mais fácil. Ó, lembrando que é só essa parte do bolso. Eu não posso cortar o espelho, tá? Ó, bolso com forro. Vou ver se cabe aqui agora. Eu ainda tenho que cortar um pouco mais para a lateral, ele ainda não cabe as partes do parafuso, então eu tenho que cortar um pouco mais. Se você cortar um pouco mais, você corta para um lado e para o outro. Você nunca pode cortar um pouco mais só de um lado, senão o seu botão vai ficar torto. Então se você aumentou de um lado, você aumenta um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro e vai testando o seu fecho, tá? Simone, isso dá muito trabalho. Dá não, gente? É fácil demais. Além disso, é fácil, é lindo, né? Mas se você não tem o fecho, você coloca o botão de imã. Lembrando que o botão de imã tem que ficar escondido e sair só lá no forro. Então uma parte do botão de imã ficaria aqui atrás no forro, aqui na frente não pode mostrar ele. Então aqui você coloca um desenho, deixa sem nada. E a outra parte vai aqui nesse espelho antes de colocar o forro aqui atrás. Porque as partes de trás dele são sempre feias. Vamos ver se cabe agora. Vai fazendo devagar porque não pode aparecer aqui atrás. Não pode aparecer pro lado de fora aqui do ferrinho. Então, ó, agora deu certinho, ó. Não posso aumentar mais que isso, vou mostrar a parte de trás, porque senão fica aberto do lado de fora do meu fecho. Olha aqui, você tá vendo os dois buraquinhos de colocar o parafuso? Então tá certo. Aí você posiciona sem estar torto, coloca aqui atrás o acabamento e vamos parafusar. Se ficar torto, a gente afrouxa o parafuso um pouquinho. Ó, eu posicionei certinho o buraquinho desse na parte do parafuso do outro e vou colocar o parafusinho. Essa parte é muito sucinta porque o parafuso é muito pequenininho. É difícil de vocês verem. Eu coloquei os dois parafusinhos e vou apertar com a chave Phillips. Aí eu vou olhar aqui na frente se ficou torto ou se ficou retinho. Deixa eu ver. Porque se tiver torto ainda posso consertar. Na verdade, eu posso consertar em qualquer momento até quando eu for entregar para o cliente. Então até no dia eu consigo consertar. Se você tirar a foto para postar e ver que tá torto, você vai lá, afrouxa o parafuso e acerta, tá? Essa parte aqui não tem problema, vai ficar visível. Aí agora a gente acha por aqui a posição do outro. A outra parte do fecho é só você arriscar aqui no meio. Aí você achou onde você vai colocar a outra parte. A outra parte é bem simples, você vai fazer dois fortezinhos. ó, esses risquinhos que eu fiz aqui, ó, é onde eu vou enfiar esses dois pezinhos. Tá vendo que aqui tem dois pezinhos? Tá até de cor diferente aqui, ó, ele é prata e aqui ele é cobre. Então, eu tenho que fazer dois furinhos. É igual colocar botão de imã, mas vai que tem alguém aqui que não tem botão de imã, então eu tô mostrando, tá? Fiz um cortezinho com abridor de casa. Dois furinhos, tá vendo? Um aqui e um aqui. Do meio é só um risco de lápis que eu fiz. E eu vou enfiar esse daqui. Enfiei. Agora aqui atrás eu coloco o acabamento, eu vou colocar aqui antes de dobrar e depois eu dobro. Eu vou tentar dobrar que ele é bem duro. Ah, tô conseguindo. Por que que eu tô indo com a mão? Porque esse negócio aqui, olha, ele dá um volume do lado de cá e eu não consigo deitar ele na mesa. Então, eu tô indo com a mão. Outra coisa importante que vocês não podem deixar de fazer é virar ele pra fora, olha. Porque se você virar pra dentro, vai ficar um em cima do outro e vai dar um volume maior pra cá. Então, vire sempre pra fora, sempre que der, vire pra fora. A não ser que a peça que você tá colocando é muito estreitinha e não cabe. Se for uma tirinha que você tá colocando isso, aí você tem que dobrar pra dentro. Mas fora isso, dobre sempre pra fora pra não dar um volume aqui no meio, tá? Então, fica um separadinho do outro. Se fosse os dois meios, fica um em cima do outro. Deu pra entender? Então, agora a gente abutou. Ó, esse aqui pode abutuar pra baixo ou pra cima. Porque senão, você ia ter que tomar um cuidado maior na hora de colocar pra ele não ficar de cabeça pra baixo. Então, independente do lado que você colocar, ele vira pros dois lados. É claro que fica mais bonitinho pra baixo, né? Olha que fofurinha, gente. Imaginem. É muito amor, né? Eu acho que eu peguei 4,30 nele. Eu não tenho certeza. Eu vou achar a notinha e falo com vocês, mas eu acho que foi 4,30. Tá? Não é lindão? Então, aqui a parte da frente só falta agora o vivo, né? Vivo nós vamos colocar aqui hoje, mas você pode deixar sem. Eu não sei se todas vocês viram que aqui nessa parte eu não coloquei vivo. Olha, ficou sem vivo e eu gostei. Só a curva aqui que fica mais difícil. A gente tem que tomar mais cuidado de fazer porque o vivo ajuda a fazer uma curva perfeita igual na azul. Vou mostrar na azul. Olha como a curva fica muito melhor com o vivo. O vivo facilita, tá? Então, essa daqui tem vivo tanto na frente quanto nas costas e hoje nós vamos fazer com o vivo. Então, aqui vocês já viram a nossa frente. Eu vou reservar ela, vou colocar vivo nela na hora que a gente trocar pra colocar na parte de trás, tá bom? Pra começar com a parte de trás, a gente tem que fazer alça. Tem que ter alça. Então, eu vou começar pelas alças. Como que eu faço alça? As minhas alças dessa aula, eu já mostrei pra vocês que vai ser de oito centímetros porque a alça tem dois, então a gente corta oito, tá? Eu tô fazendo dobra de quatro. Como que é isso? Eu pego oito centímetros e corto no comprimento que eu quero. A minha alça, eu tô colocando ela oitenta centímetros a alça de costas, vinte centímetros a alça de mão e tem também os prendedores da alça, né? Que são os tirantes que vai ter seis centímetros cada. Então, a gente tem que cortar tudo com oito de comprimento pra gente fazer a dobra de quatro em tudo, tá bom? Então, oito centímetros de comprimento, dobra de quatro pra essa mochila mas se você preferir fazer outro tipo de alça que você já conhece que você já prefere não tem problema. Vocês podem fazer a alça de acordo com o gosto de vocês e com a ferragem de vocês. Essa mochilinha como é pequena e é delicada eu escolhi a alça de dois centímetros mas não é obrigatório. Vocês podem usar uma alça de três se a sua ferragem for de três. Quatro eu acho exagerado mas até três centímetros você pode fazer sua alça. Aqui eu tô fazendo então uma alça de mão e demonstrando pra vocês como eu fiz essa alça de costas, ó. Tá com dois centímetros costurada já mas foi assim que eu fiz e eu tô fazendo aqui pra vocês a de vinte porque os tirantes vai ser igual e a alça de ombro vai ser igual, tá? Igual eu tô fazendo a alça de mão. Enquanto seca essa cola aqui, porque agora tá molhado não vai dar pra fechar. Eu vou mostrar pra vocês essa parte aqui que também é da alça mas é esse prendedor aqui de trás, ó. Tá vendo esse prendedor que tá com a etiqueta? É pra esconder a costura das alças atrás da mochilinha. Então nós vamos fazer ele. A medida dele é diferente. A medida dele é com seis centímetros não é oito. Então é seis por vinte e cinco pra sobrar um pouquinho. Vai sobrar de um lado do outro vocês não assustem, tá? Eu deixo sobrando pra facilitar pra gente não faltar, não correr risco. Eu sempre faço ele um pouco a mais. aqui, ó. É seis centímetros por vinte e cinco. Vou deixar ele secando agora pra gente fechar a nossa alça. Dobra de quatro. Você coloca alguma coisa pra estruturar a sua dobra de quatro? Não. Eu não coloco porque a cola já faz como se fosse uma camada e também o sintético vai ter quatro dobras. Então eu não costumo colocar. Sem falar que a costura no nylon sessenta também dá um certo reforço pra alça. Então eu não vou colocar nada aqui dentro porque a alcinha tem dois centímetros. Se eu encher ela de camadas ela vai ficar com dois centímetros e muito grossa. Então eu não coloco nada dentro de uma alça de dois centímetros, tá? Então eu só pego o sintético faço um risco no meio e venho aqui, ó dobro até esse risco do meio no comprimento de oito, né? Aqui, ó. Fiz a primeira dobra agora eu dobro ao contrário. Agora eu vou dobrar daqui pra lá até encontrar no meio. Assim eu fiz com a alça de ombro assim eu fiz com os tirantes, tá? Quando você encontrar aqui no meio não sofra se vai estar perfeito mas tente encontrar o mais perto possível. Nós vamos dobrar mais uma vez mas antes de dobrar eu gosto de bater martelo. Então depois que você fez isso você passa a cola de novo aqui no meio porque você vai dobrar mais uma vez. É difícil costurar na doméstica? Não é porque o material que a gente tá trabalhando com essas bolsas é muito macio o curvinho, o facto eles são muito macios. Se for um material mais fino do que 0,8 você vai precisar colocar uma certa estrutura ou um forro mais encorpado. A gente tá usando nylon 70 resinado porque ele é mais encorpadinho mas você pode usar tecido com entretela. Então aqui, ó dobrei no meio de novo muito simples, né? e depois eu vou costurar. Antes de costurar ela deixa eu dobrar aqui também o que eu cortei de 6 cm que ela tira de prender a alça. Dobro no meio também ó dobro até o meio agora eu dobro o outro lado até o meio e pronto. Essa daqui eu não costuro essa daqui eu não dobro de novo ela fica desse jeito porque a gente vai costurar ela na peça já. Então essa daqui tá pronta e essa daqui nós vamos costurar. Eu sempre começo a costurar de uma dos lados ou deste lado ou deste lado nunca aqui no meio essas beiradas vão ficar escondidas debaixo daquela tira que a gente acabou de fazer. Ponto número 4 pra fazer a alça começa com retrocesso aqui não tem problema usar retrocesso porque vai ficar escondido e eu costuro com o meio pé de máquina da borda. Lembrando que essa é a alça de mão mas ela está exemplificando toda a nossa alça tá? Ó Então a gente vai precisar de dois desse tamanho de 6 cm um desse tamanho com 20 cm pra alça de mão dois grandes assim de 80 cm a 85 cm pra alça de ombro e um desse de 6 cm por 25 cm Então agora a gente vai colocar ferragem vocês já colocaram ferragem em alça? Nessa bolsa aqui é pouca ferragem o que que eu faço? Pra colocar a ferragem nessa parte aqui ó que é o regulador o meu é de 2 cm eu não coloco essa aqui que tem emenda ó essa aqui que eu fiz o retrocesso eu coloco essa que não tem retrocesso você lembra que eu começo a costurar de um lado e termino no mesmo lado? Então o retrocesso que for do lado de lá eu vou usar essa parte aqui pra colocar o meu regulador por que Simone? Deixa eu só acertar a pontinha aqui porque quando eu coloco aqui no regulador regulador o que que eu faço? Eu sempre coloco assim deste lado que tá virado pra vocês é o que eu coloco pra cima esse ferrinho aqui ele tem uma emenda aqui ó ele é dobrado então essa parte dobrada tem que ficar pra baixo então eu viro assim uma parte sem dobra pra cima essa partezinha aqui onde você tá vendo a emenda do ferro eu deixo pra cima que na hora que a bolsa tiver com a alça ele vai ficar pra baixo é uns detalhes mas eu acho que faz diferença na peça imagine com uma alça com isso aqui pra baixo e outra alça com isso pra cima então eu coloco ele pra cima e na hora que eu aplico na bolsa ele fica pra baixo deixa eu mostrar olha aqui eu coloco ele pra cima e na hora que chega na bolsa a bolsa em pé assim ó ele fica cá embaixo ó então a parte de cima fica mais limpa por que? a parte de cima é mais vista aqui em cima não fica o furinho e aqui é onde a gente mais vê aqui esse ferrinho a parte do ferrinho que é negócio fica tampado olha mas mesmo assim eu sempre coloco porque eu tenho medo de alguém ver e ele tá pra cima não sei eu acho melhor a gente colocar ele sempre pra baixo e usar isso como padrão tá? então vamos continuar então eu deixei uma alça pra colocar com vocês o regulador então eu coloco assim ó de cabeça pra baixo e vou colocar a alça eu coloco assim ó na parte que não tem emenda primeiro e depois na parte que tem emenda então essa ponta aqui fica encostada na parte que tem emenda aqui tá? depois disso eu deixo uma beiradinha e dou uma costurinha aqui deixo o ponto número 4 mesmo e não pode ficar dando retrocesso você pode dar só um retrocesso ó um no início e um no final por que Simone? porque é sintético o sintético se você ficar dando retrocesso ele rasga ele abre ou seja a agulha vai ficar passando várias vezes no mesmo lugar e o sintético vai rasgar então o sintético a gente não dá muito retrocesso só um no início e um no final e é o suficiente porque além dele já tá preso porque a linha é forte a gente vai queimar a linha pra não descosturar então a gente queima e dá uma passadinha assim ó com isqueiro pra tipo amassar a pontinha que foi queimada e ela espalhar não ficar aquela bolinha grande ó você faz assim que ele espalha tá vendo? aí você queimou não vai descosturar a linha é forte não vai arrebentar e eu gosto ainda de colocar um rebite aqui pra dar ainda mais uma força Simone eu posso colocar só o rebite? não pode só o rebite ele regaça e não aguenta com essa parte aqui pra baixo deixa eu pegar a esse daqui agora eu tenho que colocar neste quadro que tem que tá preso lá embaixo então agora eu vou colocar no quadro com a alça de cabeça pra baixo tá vendo? ela tá de cabeça pra baixo olha a costura aqui pra cima o corte eu coloco aqui com a alça de cabeça pra baixo e volto colocando agora na parte da emenda primeiro aquela hora a gente colocou na parte sem emenda primeiro agora na parte da emenda primeiro e volta enfiando do outro lado igualzinho você fez do outro jeito só que ao contrário ó então a nossa alça de ombro está quase pronta o que falta? o tirante aqui embaixo a gente coloca o tirante Simone eu não posso só prender a outra ponta na bolsa? não pode senão ela não vai ser regulável isso aqui não tem como deslizar se ela tiver presa as duas pontas então uma ponta fica aqui a outra ponta no regulador então não tem jeito precisa do tirante pra ser reguladora toda vez que tiver que regular um lado tem que ter um quadro ou uma meia argola tá? então vamos lá o tirante de 6 cm a gente prende aqui embaixo agora eu não precisava costurar mas eu vou fazer uma costurinha aqui embaixo só pra ele já ficar prontinho não ficar caindo o tirante então se você quiser fazer as alças antes de começar a bolsa sabe aquela hora que a gente fez os puxadores? eu sempre faço a alça ali eu já olho tudo que eu vou precisar já deixo a alça pronta uma alça pronta eu já fiz outra já tem outra que eu deixei pronta porque era igualzinha então nós temos aqui duas alças e as duas com tirante tá? então aqui tá a minha parte de trás a primeira coisa que eu faço é marcar o meio de baixo e o meio de cima então eu dobro aqui no meio um piquezinho aqui embaixo ó um piquezinho embaixo e um piquezinho em cima em cima além de você chegar embaixo você também tem que chegar em cima aqui ó você tem que fazer a lateral toda por causa da curva você não pode confiar na curva só então você tem que fazer a dobra da peça inteira pra você ter certeza que aqui em cima tá no meio pique de cima aqui eu coloco a alça 4 cm pra baixo daqui de cima eu acho que ficou uma boa altura nas costas ficou bom aqui ó eu coloco a alça 4 cm mas depois que eu coloco essa tira a alça fica mais ou menos com 3 cm da borda tá vendo? então eu coloco ela a 4 cm que fica mais ou menos aqui depois que eu coloco essa tira essa tira fica mais ou menos a 3 cm da borda e fica bom eu posso marcar com caneta com lápis né vou mexer a caneta aqui não mas eu posso marcar com lápis tranquilamente porque essa parte vai ficar tampada então eu coloco uma linha da régua no meu meiozinho e venho aqui embaixo e marco onde é o centro pra mim e vou fazer um risco aqui pra eu não subir nem descer com a alça mais do que eu quero então eu marquei onde é o centro aqui embaixo né e marquei o risco pra ser a linha onde eu vou colocar essa alça aqui a gente não precisa prender ela assim ó a gente pode prender ela pra baixo eu tenho toda hora pegar a mochila pra mostrar olha ficou tão bonitinho ela pra baixo e essa alcinha pra cima mas você pode também prender ela aqui por cima ela saindo aqui de cima sabe aí você colocaria aqui de cabeça pra baixo e ela em vez de sair aqui por baixo igual essa minha tá saindo ela sairia aqui por cima mas é opção é opcional algumas mochilas eu faço elas saindo por cima outras eu faço elas saindo por baixo essa eu gostei muito assim e eu achei bem confortável nas costas então nós vamos fazer ela assim por enquanto mas vocês podem fazer a alça saindo por cima tá tranquilamente vocês podem fazer a alça aqui por baixo no centro e a alça de mão por fora dela olha vai ficar assim a alça de mão abertinha ou você pode fazer a alça de mão fechadinha que também é bonitinho olha e essa assim por fora mais abertinho ou você pode fazer essa vindo por cima pra ficar assim ó gente é muita opção né ó pra esse modelo aqui você tem tantas opções olha ela pode sair por cima como eu faço várias ela pode sair por baixo como eu fiz essa fica a seu critério eu vou fazer igualzinha a essa que eu gostei muito do modelinho atrás mas vocês podem mudar eu posiciono coloco uma fita crepe pra colar ela aqui então se eu tô colocando pra baixo eu não coloco de cabeça pra baixo se eu estivesse colocando aqui em cima eu tinha que estar aqui de cabeça pra baixo pra na hora que virasse ela ficar certinha então aqui eu posso colocar ela normal simônia eu posso prender embaixo primeiro pode prender embaixo primeiro a ordem dos fatores não altera o produto neste caso então eu vou colocar as duas aqui agarradinha uma na outra e vou colocar essa aqui por fora na hora que eu costuro a uma eu já costuro a outra tô usando a linha que eu desenhei como parâmetro pra eu saber onde eu encosto ela tá vendo então eu posso costurar aqui descer costurar aqui subir costurar aqui ou posso costurar um de cada vez aqui eu começo um retrocesso eu vou descer pra cá pra fazer a outra vou fazer um retrocesso aqui em cima das alças mas não sofra muito com isso não porque ainda vai vir aquele tirante por cima aqui que vai ser uma costura a mais pronto só isso pra prender as alças agora eu coloco essa tira aqui você pode medir com a régua pra ver se a tira tá certinha se não tiver você acerta e agora gente isso é importante já coloca a etiqueta porque se você não lembrar de já colocar a etiqueta aqui na hora que você estiver costurando ah vocês estão vendo se você não lembrar de já colocar a etiqueta aqui na hora que você estiver costurando aí você vai fechar e depois vai ter que vir fazer outra costura pra etiqueta então se você já coloca a etiqueta aqui você já prende essa tira prendendo a etiqueta no lugar se você for colocar no mesmo lugar que eu eu gosto muito de mochila com a etiqueta aqui ó se ela tiver algum design na frente aqui lembre de colocar ponto número 4 e vamos fazer o retrocesso aqui na lateral pra não ficar retrocesso aparecendo aqui tá então aqui eu não vou costurar muito na bordinha porque eu quero prender minha etiqueta então minha costura tem que manter a mesma distância lá na frente e aqui atrás então aqui eu já costuro com um certo espaço que dê pra costurar minha etiqueta posso costurar em cima da fita depois eu arranco mas aqui eu já tô tirando de uma vez só pra facilitar uma dica se você estiver costurando e você ver que seu pé não vai andar ele agarrou por exemplo aqui ó deu uma agarradinha por causa da alça né? muito volume mudou a quantidade de volume e ele reclamou aí o que eu faço? eu vou levantando aqui ó você tá vendo meu pé calcador? com a perna eu vou levantando o pé calcador agarrou eu levanto o pé calcador entendeu? que aí ele já desagarra e não fica aquele ponto sabe quando você tá costurando e fica um ponto junto do outro? porque o pezinho agarrou mesmo a transporte duplo faz isso então eu vou levantando com a perna quando ele muda a quantidade de camada ele acha ruim comigo tipo assim você nem me avisou que eu tava mudando a quantidade de camada aqui ó aqui ele agarra tô saindo do grosso pra ir pro fino e ele acha ruim aí eu vou levantando o pé calcador com o joelho volto aqui pro canto fazer retrocesso final e pronto ó onde agarrou que eu te falei aqui o ponto ficou um pouquinho menor do que aqui ó então se você sentir que vai agarrar você já começa a dar um ponto e subir o pé calcador tá aqui sobrou um pouquinho de cada lado ó eu falei com você se eu tava colocando um pouquinho maior sobrou um pouquinho de cada lado e eu vou recortar vamos posicionar a alça embaixo gente onde que vai prender essa alça embaixo aqui no canto não pode porque a gente vai fechar essa bolsa com caixinha de leite então não posso fazer aqui na lateral ó então eu vou contar prestem atenção nisso eu marquei o meio aqui não marquei? eu vou contar nove centímetros do meio pra direita e nove centímetros do meio pra esquerda então aqui eu coloco um risco no meiozinho que eu fiz o pique e venho aqui nove centímetros pra frente e marco do outro lado a mesma coisa nove centímetros aí nós vamos colocar a alça do nove pra cá a gente não vai colocar no meio do nove pra cá do nove é do nove pra fora então aqui tá nove eu vou pôr a alça pra fora dele tá? faz isso dos dois lados então eu vou colocar aqui assim ó precisa colocar um reforço? não porque a gente vai ainda costurar o fundo vai ficar reforçado ele não vai ficar preso só nessa lateral ele vai ficar preso também no fundo tá? sem falar que a gente tá trabalhando com fundo de malha então pra fora da nossa marcação branco com marrom na verdade tudo com marrom é muito lindo né? porque parece que as alças é de couro né? eu acho que fica bem legal a combinação com marrom só uns detalhes da peça marrom fica muito bom sempre que eu vou combinar alguma coisa com marrom eu deixo marrom pras alças pra dar aquela sensação de que a alça é de couro sabe? mesmo vendo que o material não é couro a combinação da cor dá uma certa riqueza pra peça porque lembra o couro eu acho que o couro marrom é o mais original mais bonitão mais tradicional então eu gosto sempre de combinar alguma coisa com detalhes marrons então aqui ó a alça colocada a parte de trás é só isso gente a parte de trás é só isso agora a gente coloca o fundo o fundo também é branco tem 26 por 9 e a gente tem que achar o meio dos dois lados então a gente dobra no meio faz um pique de um lado e um pique do outro por que que o fundo só tem 26? porque essa bolsa vai ser fechada com caixinha de leite aí já fica cortado pra gente a medida certa da caixinha de leite você não precisa vir aqui depois e recortar então aqui agora ó já fixei no lugar meio com meio vai sobrar uma beirada aqui e uma beirada pro lado de cá que é a nossa caixinha de leite aqui agora a gente costura devagar diminui o ponto pra 3 aqui agora a gente vai fazer um arremate aqui embaixo o arremate que eu falo é esse pês-ponto de acabamento que a gente coloca a gente vai fazer uma aqui embaixo pra esse fundo não ficar frouxo assim ele ficar sentadinho aí o ponto tem que ser número 4 e eu vou fazer pro lado do fundo eu não faço isso pro lado de cima aqui não eu faço pro lado do fundo então o que eu tô costurando aqui é o meu fundo tá? na hora que eu for subir aqui a máquina não reclama mas na hora que eu vou descer aqui do lado ó ela acha ruim eu tenho que ficar levantando o pé calcador eu acho que é porque a parte de trás aqui fica levantada e a parte da frente fica baixa aí a agulha tipo derrapa tá dando pra ver? costurinho agora eu vou costurar o outro lado agora a gente vai pegar a nossa frente né que já tá prontinha já tá com o centro aqui ó marcadinho e vou colocar no fundo também do outro lado ó meio com meio ó meio com meio do fundo frente com frente do sintético e eu vou costurar com a parte da frente pra cima pra eu respeitar essa linha aqui também eu não posso fazer uma costura agora onde essa linha aqui vai tá acima então eu vou costurar com essa parte pra cima porque já tem uma costura aqui retrocesso no início aqui agora eu tenho que fazer de novo aquele pêsseponto que a gente fez do lado de lá de novo a costurinha aí o que que eu faço? o meu espelho fica todo reto pra ele se costurar debaixo do fundo tá? deixa eu tirar esse monte de coisa que tá no caminho aqui e agora a peça tá grande aqui agora minha mochila tá grande olha aí você lembra que eu falei com você pra cortar sessenta e seis do forro olha ele vai cobrir aqui tudo mas pode deixar sobrar um pouquinho de cada lado deixa eu medir quanto que tá aqui sessenta e seis isso mesmo aí se você puder se você quiser fazer então são duas duas ocasiões diferentes se você for fazer essa parte de dentro com viés vai ser sessenta e seis se você for fazer ela sem viés igual nós vamos fazer hoje você pode cortar assim sessenta e sete tá? de comprimento a minha tá um pouquinho sobrando de cada lado então vai dar certinho porque a gente vai ter que partir aqui no meio pra gente desvirar ela depois senão a gente não vai conseguir desvirar a mochilinha tá? assim nós vamos fazer costura embutida tá bom? então quem tá com a lista de material aí? eu escrevi sessenta e seis troquem pra sessenta e sete por favor tá aqui ó item número um, dois um, dois, três, quatro o item número quatro tá sessenta e seis por trinta e dois muda pra mim pra sessenta e sete por trinta e dois quem tá com ela quem não tá com ela eu vou mudá-la na lista de material depois mas se você já imprimiu muda aqui pra mim sessenta e sete por trinta e dois tá? pra fazer sem viés combinado? então agora nós vamos preparar o forno como que a gente prepara o forno? colocar os bolsos os bolsos internos são dois bolsinhos um pequenininho prático sem zíper e um com zíper eu tô unindo aqui porque eu já vou partir como eu já vou partir eu vou ter que partir mesmo eu vou partir de uma vez pra facilitar a colocação dos bolsos e vocês visualizarem direito senão vai ficar essa peça grandona aqui ó, partir no meio aqui, essa parte minha que brilha vai ficar pra dentro, tá? vai ficar visível então aqui tem vinte outra parte de forno vinte por trinta pra fazer o forno do bolso e essa daqui agora tá com trinta e trinta e três e meio é, trinta e três e meio por trinta e dois lembrando que o trinta e três e meio é pra lá e aqui é as laterais de trinta e dois, tá? pulei o passo a passo desse bolso que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da aula que eu ensino bolsos internos o outro bolso que a gente vai fazer é muito simples você vai fechar ele do avesso com brilho pra dentro porque eu quero que o brilho seja o principal vai costurar de um lado vai costurar do outro não precisa costurar aqui embaixo a gente vai usar aqui pra desvirar então você pode fechar ele costurar de um lado costurar do outro com um ponto pequeno esse é um bolsinho pra jogar um pendrive jogar uma moedinha, tá? jogar chave é aquele bolso prático que você quer separar a coisa dentro da bolsa mas não quer ter o trabalho de abrir o zíper você tá com pressa tem que jogar só o cartão da passagem que você vai rodar a roleta esse é aquele bolsinho você tá em pé dentro do ônibus, né? precisa jogar o cartão em algum lugar não quer perder o cartão dentro da bolsa que você vai usar o cartão no próximo ponto é aquele bolsinho prático tá ali no jeito aí você corta as pontinhas aqui em cima porque a gente vai desvirar esse bolsinho tá vendo que aqui embaixo tá aberto? então nós vamos rebater aqui em cima, tá? uma costurinha pra rebater aqui em cima aí você aumenta o ponto pra quatro e vamos fazer uma costurinha pra essa parte aqui de cima ficar assentada não ficar essa coisa redonda, né? uma costurinha de acabamento que eu ensino pra esse ponto aqui, ó agora eu venho aqui pra peça escolho a posição que eu quero ele aí eu vou costurar ele aqui embaixo, ó vocês viram o que eu fiz? eu escolhi a posição que eu quero aí eu viro ele de cabeça pra baixo que eu vou costurar aqui embaixo por que, Simone? você tá costurando ele lá embaixo cabeça pra baixo? porque aqui embaixo eu não fechei então ele já faz esse acabamento aqui de baixo pra mim, ó claro que você vai medir tudo com régua, né? você não vai ser num olho igual eu tô indo você vai medir com régua pra garantir que ele tá bem centralizado tá retinho não vai ficar corto ó, ele ficou aqui pra baixo agora eu viro ele pra cima, ó virei pra cima e vou costurar agora os três lados, tá? assentando ele no lugar aí você deixa o ponto número quatro de novo começa com retrocesso coloca retrocesso aqui no início porque beirada de bolso tem que ter retrocesso pra na hora que enfiar a mão e ficar puxando as coisas não romper o bolso termina com retrocesso combinado? retrocesso no bolso tem que ser no início e no final então de um lado você coloca só esse bolsinho aqui você joga um cartão joga uma chave do outro lado você coloca o bolso com zíper então aqui a parte interna já tá já tá certa agora a gente tem que fazer o desenho da mochila aqui então como é que eu vou fazer? eu vou pegar as partes da mochila vou colocar aqui, ó e vou cortar aí eu coloco aqui rente aqui, ó lá embaixo vai sobrar mesmo porque a gente fez maior porque tem o fundo ó tem o fundo então lá embaixo tá maior mesmo aí você desenha essa curva aqui de cima, tá? nossa, eu vou ter que desenhar com canetinha tomara que eu não suje minha bolsa pra vocês verem eu vou ter que desenhar com canetinha por que esse monte você tá desenhando isso? porque eu vou mostrar pra vocês como é que faz a costura embutida tô desenhando a curvatura da bolsa no meu forro, ó e vou cortar essas laterais essa lateral aqui eu não faço ela dupla porque aqui fica muito duro se eu colocar forro dobrado no meio então aqui é um forro só e eu faço uma beiradinha aqui de bainha, ó que é uma pontinha e faço essa beiradinha então não faz dupla essa daqui eu fiz dupla pra testar e ficou duro demais olha esse aqui é um nylon 600 eu coloquei ele dobrado aqui não tem só uma bainha ele tá dobrado até aqui embaixo ficou muito duro eu acho que isso traz mais peso pra peça e não precisa então essa lateral aqui dessa mochila eu fiz dupla e eu não gostei ficou dura, tá? então a chance dele ficar aqui pra fora atrapalhando o zíper a correr é maior então vamos fazer ele mais levinho se for no tecido você vai fazer assim dobrado no meio aí o que você vai fazer? vou mostrar deixa eu só achar aquele aqui se for no tecido você vai cortar 40 por 13 vai dobrar no meio e costurar aqui embaixo e vai desvirar por uma das laterais e fazer uma bainha aqui em cima depois de desvirar tá? se for no tecido vai ser 40 por 13 no sintético é um só aí você vem aqui na bordinha queima passa o fogo queimando a borda do nylon e depois você faz uma bainha pra dentro então pra dentro seria aqui, né? porque o meu meu brilho fica pra fora então minha bainha ficaria aqui pra dentro e essa será a lateral que eu vou usar lá você pode queimar aqui embaixo também as laterais não precisam tá? aí se você for usar viés você vai fazer 40 por 13 mas ontem eu fiz uma peça sem viés e gostei vou mostrar pra vocês que essa parte aqui é diferente quando não tiver viés quando não tiver viés você vai cortar ele no meio e vai ser duas de 6,5 então você pode cortar lá seu 20 por 13 e depois você corta no meio aí você vai ter duas, ó esse é o lado direito e essa é a parte de trás já com a bainha aqui que eu já queimei, tá? então vão ser assim então você corta primeiro e costura depois pra você não costurar a linha e ela descosturar depois então você já vem aqui agora ela tinha 13, né? aí você vem e corta 6,5 no molde era ainda com viés agora nós vamos fazer ela sem viés então você vem aqui no seu de 13 por 20 então quem tá com a lista de material já coloca aí sem viés 6,5 6,5 por 20 4 vezes com viés 13 por 20 2 vezes ó, queima só embaixo em cima a lateral não precisa agora eu vou fazer uma bainha aqui a bainha pro lado avesso a bainha é de 1 cm mais ou menos, tá? então aqui agora nós já temos 4 porque eu deixei 2 prontos já temos 4 beiradinhas pra gente poder fazer a nossa mochilinha com sem viés, tá? então você vem aqui, ó mede 3 cm da borda pra cima e faz um risquinho aqui esse risquinho é o limite que você vai colocar o seu vivo marca nos 4 lados aqui, ó todas as pontas de baixo dos 2 espelhos então você vai fazer 4 marcações onde você vai colocar a marcação do seu vivo 3 cm pra cima da borda por que você tem que marcar? porque o vivo começando numa altura de um lado tá bom você tem outra altura do outro lado fica feio demais fica muito feio agora quando você for começar a costurar aqui você vai colocar aqui em cima da marcação e vai colocar assim, ó com a ponta pra fora vai começar a costurar o vivo em cima da parte redonda grossinha porque essa ponta tem que ficar pra fora então você vai passar o pé calcador em cima dele pra garantir que ele vai ficar lá fora depois que você passou em cima dele aí você pode posicionar o seu vivo na lateralzinha e vir costurando então aqui no final, ó eu termino com o meu vivo pra fora ó o vivo saindo aqui aí eu vou cortar rente e aqui também do lado de cá, ó comecei com ele pra fora e agora eu vou cortar rente aí eu olho o avesso aqui e corto rente com o avesso aí meu vivo esse finalzinho não mostra porque o fogo costura essa ponta e não vai dar pra ver essa eu fiz sem vivo, olha ficou bom, ó só que aqui você tem que ter um pouco mais de carinho do que eu tive porque essa curva fica mais bonitinha porque o vivo ele obriga essa curva a ficar certa olha aqui o vivo faz essa parte que é redondinha é a coisa mais linda e aqui sem o vivo você vai ter o mesmo trabalho que você teve aqui pra deixar redondinho você vai ter aqui também, tá? mas dá pra fazer sem ele eu fiz essa daqui e eu gostei muito agora olha essa com o vivo olha aqui fica muito mais certinho tá vendo? então eu gosto do vivo eu acho que ele facilita também na hora de fechar a peça olha aqui só de fazer esse composê de duas cores aqui ficou muito bom, gente olha que gracinha que fica aqui ó meu vivo colocado nas duas partes nas duas partes depois do vivo sempre o zíper, tá? não pode ser zíper primeiro senão o vivo fica do lado de dentro da peça o zíper tem que ir desde lá de baixo e ainda tem que sobrar aqui embaixo então você vai pôr o zíper assim maior tá vendo? frente do zíper com frente da mochila o zíper passando pra baixo da ponta do final o zíper tem que ser maior do que a bolsa então você vai começar lá embaixo tem que usar o pé de vivo porque você vai colocar o zíper em cima do vivo e vai colocando na bordinha do vivo então se o vivo tá na borda da bolsa o zíper tá na borda do vivo e o zíper vai fazer a curva do vivo aqui na curva ó você vai curvando o zíper sentando ele em cima do vivo aí Simone sai um pouquinho fora um pouquinho não tem problema não pode sair muito porque o zíper ele não faz a curvatura igualzinho, né? ele não vira tão fácil igual o vivo tem gente que faz pique no zíper aqui não vai ter problema porque essa costura vai ficar embutida o zíper vai ficar dentro da peça mas se você fizer pique você queima, tá? queima as beiradinhas do zíper onde você fizer piques pra ele não desfiar vocês sabem que zíper desfia muito viva o zíper laterais e depois forro isso pra ser sem viés aqui, ó ó meu vivo aí na hora que dobrar aqui, ó o vivo fica de fora o zíper fica por cima e por baixo do zíper vai ter a lateralzinha, tá? pra não cair nada da mochila, tá? conseguiram entender o raciocínio? então vou cortar aqui no final o zíper sobrando pra que essa sobra? essa sobra é pra eu conseguir colocar o meu cursor depois, tá? eu coloquei o zíper de um lado agora eu tenho que separar ele pra colocar do outro lado ó eu não vou colocar ele com a mochila fechada porque eu não vou conseguir eu não vou pegar o outro zíper é o mesmo zíper então aqui agora eu vou colocar ele um pouco pra baixo claro que ele não vai ficar igual esse daqui a mesma distância depois eu vou ter que medir pra passar o cursor tá bom? então eu vou colocar ele, ó o dentinho a parte maior do dentinho pra baixo a parte sem dentinho pra fora a parte com dentinho pra dentro a mesma medida sobrando então eu vou ter que depois medir e acertar o zíper sobrou dos dois lados agora a gente precisa dobrar ela aqui no meio pra achar o tamanho certinho de um e do outro olha aqui eu dobrei ela aqui coloquei fundo com fundo e tá vendo que um lado sobrou e o outro tá menor a gente tem que cortar os dois do mesmo tamanho então eu vou vir aqui desse lado e acertar um lado com o outro do zíper e do outro lado a mesma coisa eu junto fundo com fundo e vou acertar o zíper do tamanho certo um lado com o outro eu vou colocar o fundo agora eu coloco o fundo porque ele não vai me incomodar mais em nada então o que que eu fiz? um EVA 24 cm por 5 5,5 mais ou menos que pra ele caber aqui dentro esse fundo tem 7 mas um centímetro aqui é costura e um aqui é costura então eu preciso de mais ou menos 5 pra colocar aqui no meio lembrando que pra que que serve esse EVA aqui? é pro fundo não ficar pendurado olha aqui vou mostrar na mochilinha azul ó o fundo fica sempre retinho aqui ó a mochila tá vazia que o fundo olha ele não dobrou senão ele dobraria e ficaria pendurado aqui pra baixo então o EVA deixa o fundo mais firme porque ele já é pequenininho se ele ainda dobrar e ficar pendurado pra baixo quando a mochila estiver vazia vai ficar feio então mesmo que a mochila vazia o fundo fica sempre no lugar dele no fundo aqui vou passar cola de contato em todo o fundo pode ser uma camada mais fina porque esse fundo não vai ser costurado ele vai ficar preso aqui só por cola e tô passando cola também no fundo no EVA quer dizer eu preciso que esse fundo seque aqui ó eu cortei meu EVA ele tá quase lá na borda eu não quero porque eu não quero costurar ele junto com a minha caixinha de leite então você deixa sobrar mais ou menos um centímetro e meio em cada lateral aqui ó pra ser sua margem de costura tá vendo sobra um pouquinho assim pra você não costurar ele junto com o seu fundo não for uma costura grosseira na verdade a costura aqui já vai ser um pouco grosseira porque a gente vai costurar o zíper junto tá mas vamos evitar costurar também o EVA lado direito pra cima dois centímetros lá da borda frente com frente agora a lateral dois centímetros lá de baixo porque a lateral tem que ficar pra fora do forro o forro é o que fica mais interno né então o forro tem que ser o último então você pensa o que que fica mais externo mais externo é o vivo então o vivo primeiro o que que fica mais interno mais interno mais interno é o forro então o forro tem que ser o último então cada lateral tem uma pontinha dessa tá então no final depois de tudo a gente costura essas pontinhas agora a gente vai colocar o forro o que que eu faço gente forro a parte do bolso do forro eu sempre coloco ela na parte aqui de trás ó então essa parte do forro que tem bolso eu sempre prendo ela na parte de trás da mochila então eu já começo a encaixar ó frente com frente ó lá de fora da mochila frente com frente aí eu não fiz piques no meio aquela hora pra saber onde posicionar o bolso então eu coloco aqui pique com pique tá então eu vou flipar toda a volta pra costurar lado direito com direito aqui agora a gente costura sempre na borda porque a gente sabe que o vivo tá na borda então a gente vai com o forro também na borda caminhando com o pé do vivo em cima do vivo Simone tem muita camada e não o zíper nem considera né porque o zíper é muito fino tem um porvinho um vivo e um forro não tem estrutura tem nada demais aqui então tá de boa inclusive minha máquina não gosta assim de pouca camada aqui vocês lembram que o forro tá maior porque ele também faz o fundo então você não precisa costurar até o final do forro você precisa costurar até o final do curvinho pronto eu preciso de vocês aqui na mesa que agora nós vamos desvirar isso aqui tá você empurra as pontas pra dentro com a mão lá dentro ó então se tivesse estrutura agora ia atrapalhar a gente não ia então pra ser sem viés é essa é essa ordem que eu falei com vocês olha aqui gente que gracinha o forro a lateral que vai ser costurada na lateral do outro lado o zíper tá vendo aqui o zíper o vivo e a parte de fora o vivo ele entra aqui tá vendo você nem vê ele entrando aqui ó ele some lá pra dentro que a gente dobrou aquela pontinha então vamos colocar o outro lado agora a gente vai colocar esse lado aqui então quando você for colocar o forro você coloca o zíper pra dentro ó pra fora quer dizer aqui ao lado de fora então você coloca o zíper aqui pra fora coloca essa ponta aqui pra dentro ó você não pode costurar pra lá também você não ia conseguir pega o forro agora na parte da frente que eu coloco esse forro do bolsinho pequeno tá se você não quiser colocar a etiqueta do lado de fora quiser colocar só aqui do lado de dentro tem que ter colocado antes da gente fazer isso aqui ou se você também quer colocar a etiqueta do lado de dentro né e eu tô pensando seriamente em começar a colocar uma etiquetinha também dentro da bolsa empurrar as pontas pra dentro fazer mais devagar pra vocês verem melhor agora acho que o outro lado eu fiz muito rápido empurra as pontas cuidado pra não machucar a mão igual eu acabei de machucar aqui no perno e vamos puxar aqui não é difícil porque a mochila não é grande quando a gente for fazer a maior ela também vai ser mais larga então também não vai ficar difícil eu achei a melhor opção porque eu falei gente, o pessoal não gosta de viés eu preciso fazer uma sem viés aqui na ponta você só empurra aqui o vivo ajuda muito nessa hora também gente, olha aqui gente a gente tem que costurar agora esse fundo aqui a gente não vai conseguir costurar esse fundo do lado avesso assim porque aqui não é dividido então a gente tem que dobrar uma pontinha assim ó pra dentro uma pontinha assim ó de meio centímetro pra dentro você pode até fazer isso passando cola deixa eu passar a cola é porque vocês viram que o nylon 70 ele não é flexível assim muito então a gente vai ficar aqui tentando dobrar ele ele vai ficar resistindo então a gente vai lá passa cola porque quem manda é nós ó passei uma camadinha de cola e vou dobrar meio centímetro pra dentro pra gente poder costurar agora costurar o fundo aí você puxa o zíper pra trás precisa não costurar o zíper tá aqui no início depois nós vamos cortar essa parte então nós vamos costurar um pouco retrocesso aí nós vamos costurar mais um pouco aqui pra dentro e fazer um retrocesso grande porque senão na hora que a gente cortar ele aqui ele vai descosturar e ele é mais fácil cortar depois de costurado do que antes aqui no meio não precisa porque aqui no meio a gente sabe que não vai cortar aqui precisa ter fogo mas na lateral nós vamos cortar ele do tamanho do curvinho e vocês viram que o curvinho aqui o fundo é menor então você volta fazendo retrocesso um tantão uns 10 centímetros vou mostrar a costura aqui ó costurinha tá bem na bordinha aí na hora que abrir no fundo da bolsa vai ficar assim e aqui o fogo deu ele fica bem esticadinho na peça mesmo então na hora que dobrar fica bom tá vendo aqui agora a gente tem que passar o cursor como a gente já cortou o zíper certinho de um lado com o outro a gente pode passar o cursor normal e os meus cursores já tão bonitinhos que nós fizemos ontem então vou colocar o meu cursor de um lado não vamos cortar primeiro olha aqui onde eu falei que tem cortar olha o meu fundo ele tá maior do que esse lateral então a gente vem aqui abre e corta aqui primeiro com o cursor aqui não vamos conseguir agora eu faço esse mesmo quadrinho que tá o fundo aqui ó ó tá vendo o fundo aí você corta o fogo tipo na mesma altura do outro lado também então o meu fundo eu cortei ele ó então as laterais dele ficou maior que o fundo e eu coloquei o zíper do lado de cá tá vendo coloquei do lado de cá e agora nós vamos colocar o outro lado como é que eu faço tem que colocar com a bolsa fechada então a gente coloca do avesso tá aí a gente vai fazer assim ó com os dentes virados pra você os dentes viradinho pra você você junta os dois zíper os dois lados zíper e encaixa o seu cursor você coloca o seu puxador lá pra dentro vendo que eu tô colocando o cursor aqui ó virado pra mim ó então vamos lá vamos fechar aqui mas não fecha muito não sabe o que? nós vamos desvirar ela então não fecha muito não fecha só um pouquinho assim e vamos dar uma costurinha no zíper sabe aqui no final do zíper? aqui no finalzinho dele? vamos fazer uma costurinha aqui pra nós que a gente estiver desvirando ele não abrir sabe? olha o que que eu fiz ó aqui no finalzinho dele aqui ó não aqui na ponta porque aqui nós vamos cortar aqui no finalzinho dele você faz uma costurinha pra ele não soltar o cursor quando você abrir ele todo pra desvirar e corta o excesso de zíper tá vendo? cortei o excesso de zíper agora ele tá rente com o fundo e eu vou queimar essa beiradinha do zíper que a gente sempre tem queimar do outro lado também nós vamos costurar o zíper então você pode abrir mais aqui ó se eu cursou aí aqui agora nós vamos fazer uma caixinha de leite aqui ó eu só vou dar um piquezinho aqui que o meu fundo ainda tá um pouquinho maior tá vendo aqui o fundo? tá vendo aqui o zíper? a gente vai fazer uma caixinha de leite aqui só que o meu fundo tá bem apertadinho então eu tenho que levar em consideração o meu curvinho que tá lá então eu tenho que olhar o curvinho em primeiro lugar eu costurei um pedacinho do zíper no fundo então a gente puxa o curvinho porque o meu curvinho tem que ser costurado ó tá vendo o meu curvinho aqui? ele tem que ser costurado aí ó vou mostrar pra vocês a parte do zíper a gente acerta o curvinho com fundo e aqui a gente vai fazer uma caixinha de leite a gente vai costurar aqui fazendo uma caixinha de leite a gente faz uma costurinha assim, sabe? vocês tão vendo? uma costurinha assim só que aqui eu tenho que acertar então eu tenho que colocar ele na minha frente pra eu ver, tá? só eu não costuro tudo e não vi então eu vou mostrar ó tá vendo? do outro lado o zíper fica no meio ó é uma caixinha de leite que nós vamos fazer no fundo, tá? aí a gente faz os dois lados aí você acerta o fundo olha dentro se você puxou o curvinho aí você vem aqui acerta o outro lado agora clipe não cabe mais do que dois ó de um lado e do outro esse é o fundo, tá vendo? puxa o pulsão um pouquinho pra dentro só pra ele não ficar você não costurar em cima do puxador sem querer ó agora eu vou costurar aqui aqui agora ó eu tenho que ter certeza que eu tô pegando o curvinho então eu vou conferindo faz um pé um pé de máquina retrocesso pode pôr o ponto 3 mas faz um pé de máquina caprichado não faz um pézinho de máquina lá na beiradinha não porque senão tá risco de você não pegar o curvinho, tá? então o que que você faz pra desvirar? você abre aqui tudo porém você tem que costurar esse daqui antes, ó então você já abre o seu seu pulsão todo aqui lá embaixo abre tudo, ó abre tudo, tá? e vou costurar agora essas beiradas aqui com ela do lado avesso ainda coloca bem rente um com o outro que nós vamos costurar mais na bordinha nós não vamos costurar aqui com o pé de máquina, não deixa o ponto pequeno número 3 mas nós não vamos costurar com o pé de máquina nós vamos costurar com o meio aí você encontra um certinho com o outro frente com frente e costura com o meio o pé de máquina que essa costurinha vai ficar pra vida eu vou mostrar pra vocês que no bolso da frente também tem isso já tá acabando não vai embora não pra gente ver o resultado, tá? ó, de um lado tá vendo? as duas laterais costuradas eu acho que ficou ainda melhor isso porque agora ele combina, sabe? então vamos supor que a gente já colocou o viés aqui nessa beirada, tá? a gente coloca o viés na próxima agora pra virar já não é tão simples mas como ela abre bastante o prato desse caminho se você preferir pode até fazer uma abertura maior aqui eu não acho necessário porque ela é pequena mas se você quiser você pode fazer uma abertura maior pra ela só que não adianta ela ter uma abertura grande se ela tem só um zíper ela não tem caminho de zíper, sabe? aí, já virei não é difícil não tá? aí aqui no pezinho você vira certinho ó tá vendo? o fundinho ficou quadradinho e aqui a lateral ficou com essa entradinha ó a mesma entradinha que tem aqui quer ver? vou mostrar no bolso nós não fizemos uma costurinha aqui pra ela ficar com essa entradinha? olha aqui a entradinha agora aqui também tem a entradinha olha que fofo não ficou bonitinho? não ficou? agora a gente fecha o zíper Maravilha! made gente, não é difícil o que tá difícil aqui em casa é o celular a mochila é a coisa mais gostosa olha atrás, gente vocês estão vendo? que coisinha mais fofa olha a frente eu também gostei dessa cor gente, gostei mais uma que eu quero ficar pra mim olha que coisinha ficou muito linda o vídeo começou na horizontal terminou na vertical estamos bem, né? Então, na hora que a gente for abrir a mochilinha, ela tem uma lateralzinha bem fofa aqui, ó, tá? O bolso, quando você abre a sua mochila, você abre assim, ó, você tá com essa frente voltada pra você. Aí, você abre, você tem que ver esse bolso de zíper, tá? É ele aqui. Então, vamos fechar ele todo, vamos abrir ele todo, e o fundo, ó, todo acabadinho, tá? E do outro lado, tem um bolsinho aqui, discreto, pra jogar um cartão, né? Atrás, as alças fininhas, nossa etiqueta, e na frente, esse bolso Mara, que é a maior paixão da minha vida agora, tá? Então, tá aí, nossa mochilinha. Ó, o zíper não tá agarrando nada, gente, ó, tá super livre. Fica só a distância do zíper aqui na lateral. E o zíper da cor do vivo fica muito bom, né? Então, tá, eu espero que vocês façam, viu, gente? Tô, ó, torcendo pra vocês fazerem, postar bastante mochilinha nossa no Instagram, mostrar pro povo que vocês aprenderam a fazer essa lindeza. Ó, um beijo pra vocês, fiquem com Deus.